Olá, terráqueos! Como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Vileira e está começando mais um Inteligência Limitada. O programa de limitação da inteligência hoje está nivelada por baixo. Não só eu, mas trouxe pessoas com a mesma inteligência baixíssima aqui do que eu. Só o pessoal velho, os pessoal das antigas aí que começou quando era tudo mato aqui. Está Richard, eu, Vlad e o Peter. Ele está chegando, está a caminho. Se perdeu. Se perdeu, é óbvio, né? O Richard agora... Ele não enxergou bem o caminho. É, você está falando, você foi postar o negócio no Instagram e esqueceu de apertar também o negócio. Você foi? Mas não postou, saiu? Saiu? É, ele pediu para... O que está acontecendo? Estamos começando. Ah, beleza. Está ao vivo, já? Está ao vivo, está ao vivo. Está ao vivo, já. Ô, Lenny, como o pessoal vai participar dessa live maravilhosa? É isso aí, galera. Eu acho que ao vivo não é boa. Já está... Desculpa. Desculpa, então, P. Você não sabia que era ao vivo. Cara, não, deixa eu falar. Eu acho que ao vivo não vai ser legal, cara. É melhor a gente... Não, porque a gente vai falar coisas, sei lá o quê. Eu não quero... Então, não vai ser ao vivo. Não vai ser ao vivo. Faz de conta. Tá, então é ao vivo. Faz de conta. Tá bom. E aí já está fixado lá no chat as regras, tá bom? Você pode participar com perguntas, com comentário. Vou pedir pra você se inscrever no canal, se tornar membro, dar like no vídeo e ativar o sininho pra receber as notificações e bora lá aqui hoje. E fechou isso. Salva de palmas. Hoje é aniversário da Fabi. Olha só, quantos aninhos? 28. 28, hein? Você deu a chujuba, eu tô comendo. Exato, exato. Obrigado, Fadi. É só isso mesmo. Só parabéns. Eu só vim porque a Fabi entrou em contato comigo. Eu também. Não, você sabe tudo agora. Eu vi, você passou um script aqui, cara. Exato. Você nem sabe o que tá acontecendo. Eu tô perdido. Só pra estragar o aniversário dela. Fabi, você é foda. Só isso que eu falo. Muito obrigada, muito obrigada. Fabi, você é a menina que botou ordem nessa casa aqui. O Leni veio do outro lado da cidade e pegou alagamentos. Vinha nado, depois peguei um jacaré do Richard emprestado também. Exato, exato. Ah, bebê. E eu vou falar do nosso patrocinador enquanto o Peter tá a caminho e está chegando. Vamos falar? Bora, bora. Aqui da Insider, nossa parceira aqui. Tá pegando a camisa aqui, ó, Paquito. Olha aqui, ó. Então é o seguinte. A Insider mandou os presentes, né? Mas não deu tempo de chegar, não foi isso, Leni? É, exatamente. O Paquito tá por dentro aí? O que que rolou, ô Paquito? A Insider mandou uma camiseta aí pros nossos convidados, mas não deu tempo de chegar. Então, o que a gente pensou em fazer aqui... Vamos fazer, comprar, né? Exatamente. Vamos mostrar a pessoa. Comprar agora, na hora, no ato. Tá bom. Então, produção aí, enquanto eu vou fazendo aqui, vocês dão adianto aí, né, pro pessoal mandar as camiseiras. Pode achar. Agradeço. Insider patrocinando o episódio de hoje. E assim como muito convidado dessa mesa aqui, a Insider tá com muita coisa boa, não é, Leni? Exatamente. Tá com coisa muito legal aí pra vocês. É, pra essa segundona começar com tudo aí, né? Exatamente. Garantire peças de qualidades no precinho, porque a qualidade já é mais do que comprovada, não é mesmo? Tá rolando a semana do consumidor Insider. E aí, eu fui no site lá, já vi e vou fazer aqui. Tem o esquema de ter um cupom aí, não tem? Exatamente. É o kit de tech t-shirt. Como que é em inglês? T-shirt. T-shirt, motherfucker. T-shirt, motherfucker. T-shirt, motherfucker. É isso. Cara, isso é muito bom pra campanha da nova da Insider. É, motherfucker é até um gostoso de falar, motherfucker. T-shirt, motherfucker. Não é gostoso? Motherfucker. Vai meio junto assim, né? T-shirt, t-shirt, motherfucker. Ah, o Vlad tá vivendo agora nos Estados Unidos e ele sabe dessas coisas, cara. É, não é Estados Unidos, é States, né? States. Mad States. Ali na Flórida já nem é mais tanto assim também hoje em dia, né? É, ela é mais espanhola que é... É, ela é mais espanhola que é... É... Ó, mas deixa eu terminar aqui e falar, então. Não tem como perder essa chance de garantir as camisetas tecnológicas do mercado, o tecido da TEC. T-shirt é duas vezes mais macio que o algodão, além de nem precisar passar e não desbotar. Kit já vem com um valor muito bom e com o meu cupom aqui que é o INTELIGÊNCIA15. Vocês garantem... É pra essa câmera aqui, ó. Ó, pra cá. Ó, essa daqui. Corta pra ele, corta pra ele, Paquito. Aí... E com inteligência 15, vocês garantem 15% de desconto. E não só no kit, tá? Mas em todo o site. Porém, se vocês querem a dica do Vilela, aproveitem muito esse kit que eu acabei de falar. E eu vou aqui... Ô, Paquito, tem como colocar na câmera de cima, hein? Vamos ver. Tem, logicamente. Vamos lá. Eu vou aqui no site. Eu tô já dentro do site aqui. Não vou colocar, abrir aqui, porque tá os meus, né... Seus dados. Meus dados aqui, o CPF e tudo mais, mas eu vou aqui no... Compre uma camisa pra mim aí. É mesmo? Compre umas cuecas pra mim também. Quer dar? Não, eu quero umas camisinhas. Uma camisa, quero dizer. 15. O que você quer? Depois a gente fala sobre isso. Camisa, camisa. Camisa, camisa. Tá aqui. Camisa. Coloquei aqui. Ah, não... Ah, eu tirei bem na hora que ia mostrar o CPF. Então, já fiz a compra aqui, né? E vai chegar pra vocês aí. Vai chegar pra mim? Vai. Vai chegar pra vocês. Você pediu duas camisetas? G ou GG? Não. Era um... Extra G. Se o meu é G, eu pensei. GG e o seu também. GG. Não, não. Extra G. O Vlad não tem jeito de ser GG, cara. Ah, será que não? Ele é grande, ele é alto, cara. É profissional. Ele é profissional. Você usa camisa GG? Tem que usar, né? Tem que estar protegido aí. Tem QR Code na tela aí? Tem QR Code na tela? Link na descrição e vambora aí pro Inteligência 15. Dá uma força pra nós aí, que é nosso parceiro. E falando em preservativos, camisinha, sua mulher pegou a... Como que foi o esquema aí? Eu sabia. Só te dei o gancho. É, o gancho. Sabe dessa história aí, Vlad? Peraí, não. Posso falar uma coisa pra você? Você é foda, eu tô ligado, né? Daqui, daqui. Segura o meteoro aqui. Segura o meteoro. Vou pegar, vou pegar. Peguei. Não, não. Segura. Se liga. O meteoro. Isso é o meteoro. Ah, para. Deixa eu ver. Isso é o meteoro, bebê. Isso é o meteoro. Eu coloquei um anel, eu que tenho um meteoro. Olha aqui, ó. Eu mentiro. Mas é da paixão? De Deus! O cara pegou um pedaço de pedra. É, fala que é meteoro. Então tá bom. Meteor loucaço. Não, ele sabe. Ele sabe. É meteoro mesmo? Ele sabe. Ele sabe que eu não vou mentir pra ele. Não, se você tá falando, cara. Eu vou mentir pra você, beleza. Mas pra ele, cara. Você nunca mentiu pra mim, né? O Vlad sabe. Não, porque o Vlad é da área secreta, ele vai descobrir. Então, meteoro. Meteoro. Brother, meteoro. Onde você achou esse vídeo? Comprei nos Estados Unidos. Tem umas lojas que vendem pedaços de meteoro. Barato não foi? Não. Ele já quer fazer um corte nessa porra desse negócio aqui. Richard compra meteoro milionário. No mercado rico. Não, mas quando você pagou? Já deram um corte. É caro? Eu não me lembro. Mas tem coisa que depende. O que é caro e o que é barato? Um meteoro. Quanto você pagaria? Eu pagaria caro no meteoro. Pagaria caro no meteoro. Quanto? Pagaria? Quanto? Milzinho aí eu levo isso aqui. Mil? Mil reais? Não, mas você vai ter que compro. Dólares, dólares. Pera aí, não. Reais. Dólares eu vendo. Só no Brasil, Richard. Dólares eu vendo. Seu arrombado. Eu vendo o Paquito por mil dólares. Aham. Paquito eu negocio. Não, não tá valendo. Tá valendo. Não vai, não vai. O Lênin. Esse anel dele aí que ele pegou no chão. Não, não, mas não. Você comprou lá mesmo? Não, não. Mano, deixa eu falar. Eu juro por Deus que é um meteoro. Eu juro. Como você quer que eu acredite no negócio? Mano, porque eu não vou mentir. Você viu caindo? É. Você viu caindo? Ah, não. Você pode enganar. Beleza. Vou te dar um exemplo. Você vai entender. Mano, eu não acho. Eu comprei numa loja top. Mano, em Nova York. Você sabe. Você vive lá, cara. Não, pera aí. Como chama aquela loja que tem o Caveira, cara? Pera aí que tem o Caveira. Não, não, não. Você tá ligado. Tem em Nova York, na ilha. Sim, sim, sim. Manhattan. Manhattan, é. Tem uma loja que só... Tem uma Caveira. Não, que só vende coisas diferentes, cara. Não, pera aí. E eu comprei lá e vim com certificado. Tem certificado? Tem certificado? Tem certificado. Claro que tem certificado. Não tem. O certificado americano vale alguma coisa. Você vive lá. Tá. Se for certificado brasileiro, vale alguma coisa? Não, se fosse... Fala a verdade. Olha pra mim e fala. Pera aí, passa pra cá, Richard. É, vamos ver, vamos ver. Eu vou validar pra você como um geólogo. Tá. Como um geólogo. Tá. Ô, Vlad, você vai entender o que eu vou falar. Temos um meteoro aqui, férreo aqui. Isso aqui é um braço de meteoro férreo. Porra, mas ó... É um meteoro, você é um porra do caralho. Eu tô falando, meu. Olha isso pra... Olha pra isso aqui. Você acha que é o que eu acho, seu? Olha pra isso aqui. Onde você viu uma pedra igual essa? Nunca vi. É isso que eu tô falando. Isso é uma porra do meteoro. Isso caiu do céu. Você sabe, hein? Caiu do céu, a gente tá aqui, caiu um negócio que não sei o tamanho que tinha. Os caras sabem aonde caiu. Impacto com a terra. Bebê, os caras vendem. Pera aí. Os caras vendem nessa loja. Tá. Que eu esqueci o nome. O que que eles vendem? O símbolo dela é uma caveira. Você vai voltar pra lá, você vai descobrir qual. Eu vou lá só pra ver se o seu meteoro é verdadeiro. Coloca aí, por favor, no Google. Loja nos Estados Unidos que o símbolo é uma caveira. Procura aqui. Vende meteoro. Vamos ver se a gente descobre que loja que é. Armes. Tá, prossiga. É, prossiga. O que que tinha nessa loja? Cara, tinha tudo, mano. Tinha assim. Não, tinha um monte de coisa. Não, não, não. Espada não. Eles estão procurando com coisas naturais. Coisas naturais. Coisas naturais. E aí tinha um monte de coisa legal e você comprou um meteoro. Eu comprei quatro meteoro. Esse é o que eu botei no anel. Tem mais três em casa. Ah, não veio no anel. Não, eu botei aqui. Esse é um anel de prata que eu coloquei. Passa um pouco de legitimidade. Olha, eu tenho um anel de meteoro. Você tem um anel de meteoro? Não, senão eu fazia super gêmeos. Quer comprar? Quer comprar? Cinquenta reais. Cem reais eu pago. Duzentos reais. Trezentos. Você acha que eu vou vender um anel de meteoro? Olha, olha... Você acha que eu vou vender um anel de meteoro? Por quinhentos reais? Por quinhentos reais? Você compraria uma estalactite? Nessa loja. Isso você derrete, brother. Não. Isso aqui nunca... Não, era o negócio da caverna. É, mas como você vai saber? Você quer comprar uma estalagmite? Não, você não vai saber. O cara pega de baixo e pega de cima. Pode trocar, porque estalagmite é de baixo. Estalactite é do teto. Só que você pode comprar uma estalactite e, na verdade, é uma estalagmite. Porque o cara falou, eu tirei do teto. Como você vai saber? Bom, 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 bom. Foi boa. É, igual a sua meteoro. O cara pegou uma pedra e... O cara pegou uma pedra... Onde você descobriu isso? Eu pensei, fiquei pensando quando eu fui numa caverna. Não, mas você foi... Como eu vou enganar o Richard? Ele ficou pensando. Onde foi? Onde foi isso? Caverna do Diabo. Eu fiquei pensando assim. Cara, que caverna do Diabo. Ficar aqui, meu... Paraná, o que que é? É o Dourado. Três horas de São Paulo. Três horas pertinho daí. Top, já foi lá? Já foi, já. É top, top. Os caras tem que ir. Mas não tem o Diabo. É um estímulo turístico, sabe o quê? Que ninguém liga. Não fica em Petar mesmo, né? Fica perto ali, né? Ninguém liga, porque é caminho em Petar. Ninguém liga. E é legal pra caralho, mano. Estalactites, Estalactites. Mano, é o Foca. Tudo. Tudo. Um rio lá dentro. Pô, é legal pra caramba lá mesmo. Eu tentei... Sabe que eu tentei fazer um acampamento lá uma vez, né? Os caras falam que não podia, não. Não pode, não pode. Não, o cara quer acampar na caverna. Eu queria gravar vídeo. O cara quer acampar na caverna. Não, tem os caras que mergulham e vai embora, né? Os caras mergulham pra tentar passar passagem nova. É, e não consegue voltar. Porque tem que deixar as migalhas de pão que nem no João e Maria lá. O cara vai com uma cordinha, Guia. Ele vai com uma cordinha. Esse é o único jeito. E aí, assim, mas se for lá, você vai conseguir arranjar um monte de Estalactite, Estalactite e vender pro Richard, que ele compra. Ele compra tudo, porque eu já vi. O cara comprou uma pedra de... O cara comprou uma pedra de... Calma, Minhos. Tem documento? Pode ser de asteroide. Eu só compro coisa que tem documento. É meteoro ou meteorito? Não faço documento aí. Quando entra na superfície da Terra é meteorito. Quando cai, não é isso? O que eu aprendi era isso. Você descobriu na minha loja? Olha o que é neoporreta, cara. Não, não achou nada. Eu achei uma loja de penhor só. Olha aqui, ó. Ele pesa um quilo. Quem achou? Uma loja de penhor aqui. Apareceu, mas não... O Chuck Norris ali? É. Boa. Que metal é esse aqui em volta aqui, Richard? Prata. 925. Olha lá. Mano, não fuja da raia, não. História do camisinho que sua mulher achou. Ah, você quer isso, né? Quero, quero saber essa história. Você quer isso? Exato. Por que você quer estragar a minha vida com a minha mulher, cara? Porque você já contou essa história pra mim e ela deve saber dessa história. Porque você... Quando é que você usa camisinha? Hoje em dia nunca mais. Você? Você usa camisinha, Vlad? Hoje em dia não mais. Porque você é casado? É. E você? Também não uso mais. A última vez que eu usei foi há três anos. Eu sou casado há seis. Brincadeira. Brincadeira. Então você não usa camisinha? Não, nem você? Não. Eu também. E pra falar a verdade, eu nunca usei. Sério? Uhum. Ih, como você não apareceu com o filho pra outra geração? Que idade você tem? Tenho 35. Você? Tenho... Nasci em 70. Caralho, você também... 39. Quando você nasceu? Então, brother, olha pra mim. Você nasceu... Você usou camisinha quando? Putz, quando eu tinha morrido... Olha pra mim. Olha pra mim. Desculpa. Olha pra mim. Olha pra mim. Vila era... Vila era... Vila era... Olha pra mim. Ok. Ok. Era um trabalho colocar aquele negócio. Tamo junto. Tamo junto. Quem quer passar por esse trabalho? Era um... Essa luta. Não, mas... No momento do ápice. Aí dá aquela... Que você para e fala assim... Vou um minutinho. Vou colocar a camisinha. Eu sei. E tem que usar. E eu coloquei várias vezes. Sabe por quê? Mas ele ficava meio encolhidinho lá dentro. Eu fui no... Fui no cara que... Como é o cara que... Nossa, que tem a ginecologista e o cara... Urologista. Urologista. Urologista, sei lá. Aí eu fui no urologista. Aí o cara falou pra mim assim... Quando isso aí? Nem vou contar por quê. Eu fui no... Talvez porque você não estivesse usando, né? Não, não. Nem vou... Ué. Nossa, esse Vlad tá engraçado. Eu vi o Rob Williams. Ele não era tão engraçado. O que é isso aqui? É gelo. Eu vi o Rob Williams uma vez. Ele não era tão engraçado assim... Quando eu fui lá em casa. O Rob Williams, no David Letterman, falou assim... Você acredita que meu médico falou que eu precisava... Eu falei, o senhor Rob Williams, o senhor precisa parar de se masturbar. Aí eu falei, por quê? Ele falou, porque estou tentando consultar o senhor. Estou numa consulta. É bom, 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 bom. É bom, não é? É bom demais. Peraí, cara. Quando ele contou essa piada, velho... Cara... Sensacional. É um final muito inesperado. Mas vamos comemorar essa piada. Boa, boa, boa. Parabéns. Começou bem aqui o tiozão aqui. Paraná. Foi boa, foi boa. Vai, fale. Você foi no urologista, e aí? Porque você estava precisando ir no urologista. O meu urologista falou o seguinte... É, bonzão. É, prossiga. Está casadão, está casadão. Continua assim. Pretendo. 50% dos jovens de menos de... Eu não sei se era 23 ou 25. Tem HPV. O quê? 50%. 50%, baby. Ou seja... A chance de você pegar uma doença venérea... É fucking gigantesca. Fucking gigantesca, cara. É, metade. Transou com duas ou uma... Acho que era 23 anos de idade. Não tenho certeza. 25, 23, dá um Google. Ok. É isso. Mano, isso é uma chance muito grande, cara. Aí você está falando da camisinha que veio piada. É. Tá. Porque... Você não usa camisinha. Então a sua mulher sabe que você não usa camisinha. Nem você. Então. Nossas mulheres sabem disso. Sobem. Sabe por que elas... Porque a gente não transe com outras mulheres. Exato. Então a gente não precisa de camisinha. Exato. Aí é nóis. Aí é o seguinte... Pode ir pro céu. Aí... Possega. Eu estou interessado. Eu vou para a África. Tá. África onde lá? África. A Sub-Sahariana. Nossa. Aí sim. Não. Não. É nada. A África Sub-Sahariana é a África... Na verdade a África que eu fui... Que eu fiquei mais assim... Complicado na minha opinião. Foi a África Central. Tem as florestas. Sim. Floresta fechada. Uganda. Fechada. Congo. Ruanda. Aquele miolo. Embaixo é... Savana. Que não tem nem litoral. Pra cima... É deserto. Deserto do Sahara. Deserto do Sahara. Exatamente. Tá. Aí eu fui nesse lugar. E os caras... E assim... Mano... Ali é o seguinte... Você está em terra estranha. Cada 15 segundos tem um estupro na África. Tudo começou porque... Sua mulher encontrou camisinha no seu bolso. Da onde que eles foram para o urologista nessa história toda? Está no Congo? Onde que foi que você estava? Eu estava na verdade em Uganda. Uganda. Aí tua mulher... Você chega dessa viagem e tua mulher encontra camisinha. Camisinha no bolso. E aí o que ela fala? Já... Camisinha. Nada. Você não usa camisinha? Não. Eu não uso camisinha e nem extra large. Era extra large? Não. Eu não tenho um pênis extra large. Ela sabe disso. Claro que ela sabe. Claro que ela sabe. Ela é a mulher. Ela é a pessoa que sabe. Enfim, isso demonstrou, provou que eu não estava comprando para mim. Porque ela achou que eu estava usando em outras pessoas. Entendido. Eu não queria que usasse. Se acontecesse, ia usar em mim, cara. Porque lá é o lugar que tem... 30 segundos, 15 segundos, um estupro. Ah, entendi. Queria se proteger. 30 a 50% da população HIV. Isso é um fato, cara. Cara. Isso é um fato. Ponto. Aí você já foi prevenido. Quer me comer? Está aqui. Toma aqui. Espera aí. Só um minutinho. E levei duas aí. Você já é opção também, né? Vai ver que o cara é um cara bem ativo, né? Exato. Não tem problema. Está aqui, para garantir. Deixa eu falar uma coisa. Você acha que está errado? Não, não. Está certo. Está protegido. Está certo. Eu, inclusive... O Leni. O que o pessoal está falando? Essa live está muito louca, né, cara? O que o pessoal está comentando aí na live? O pessoal está perguntando por que o Richard está com o pano da mesa na cabeça. Ele vai fazer a revelação dele. Eu vou tirar. Posso fazer a revelação? Pode, pode. Só quando o Vlad permitir. Tal. Dá um tempinho mais. Super chat. É boa. Tem o do Balian aqui. Ah, o Balian não. O Balian falou aqui o seguinte. Eu gosto do Richard porque ele pegou o Uber direto de Nárnia. É o Balian, né? É o filha da... Desgraçada. Meu, te amo, brother. O Peter mandou um super chat aqui também, em nome do Waynerd. Estou preso no trânsito, porra. Para de dar desculpa. Vem para cá. Vem para cá, Peter. Porra, estamos te esperando, mano. O Peter está chegando aí. Se perdendo, né? Seguinte. Somos antigos na internet. O Richard é antigo no mundo mesmo, né? Sim. E por estar nessa turma com a gente. Você demorou um pouco para entrar na internet, né, Richard? Você era o cara da televisão, né? Por que você entrou na internet? Porque não tinha jeito mesmo? Tinha que entrar? Todo mundo falava para você? Então, eu falava e aí eu experimentei. Eu tinha emprego garantido, mas... Se eu não tivesse entrado, estava fudido. Deixa eu te fazer uma pergunta, Richard. Sempre curioso de mim. Estava fudido, mano. Quando você saiu da TV e foi para a internet, o que você sentiu do pessoal da internet, cara? Ah, é? Essa é uma coisa de conteúdo. Primeiro que eu saí da TV... Não o pessoal que assistiu. Os criadores de conteúdo. Os criadores de conteúdo, de maneira geral. Um bando arrombado, cara. Isso é verdade. Não é mentira. Mas o pessoal te abraçou, né? Abraçado? É. Sentiu-se abraçado. Mano, você está louco. Porque televisão vai ser diferente um pouco, né? Televisão é um contra outro, não é? Eu não sei. Eu nem posso julgar televisão. Por quê? Porque eu não vivi o mundo da televisão. Nunca vivi. Porque eu sempre fui produção externa. Eu sempre estava no mato gravando e levando para a TV. Entendi. Para você, não tinha o dia a dia lá, né? Será que eram uns caras legais? Não eram gais? Mas os poucos que eu conheci eram um bando derrombado. É mesmo? É, eu vou falar a verdade. Não eram, assim... Não era, gente... Porque, assim, eu conheci caras... A internet me trouxe, sei lá, o Whindersson Nunes. Eu vou usar os caras grandes, tá? Não vou usar... Só pequenininho. Não, você não é pequeno. Você sabe que não. Não, fala com esses caras aí. Eu tenho que saber o seu lugar. Não, sim, mas... Mas a gente... A gente não está aqui disputando. Não, claro. A gente sabe, cada um que sabe o seu lugar e tudo. Eu acho que a internet é um campo maravilhoso de... Dá para ser inchado, dá para falar... Cara, você já foi a umas festas lá em casa? Foi, pô. Umas três, quatro, né? E aí? Não posso falar. Nunca foi. Nunca foi. Não pode falar. Não quer contar, fica lá. Mano, mano, que saudade eu tenho disso. Cara, faz de novo. Faz de novo. Eu queria muito fazer. Sabe por quê? Eu estava falando isso sempre meio esposo. É porque a gente está muito dividido, brother. A gente está dividido. A gente dividiu. Eu vi a internet sendo dividida. Eu não sou da internet. Entrei depois. Tarde. Se eu tivesse entrado dois anos, três anos, quando o Tiago, lá nos Estados Unidos, me avisou. Falou, o Tiago Mariani. Ele falou para você? Ele falou assim, brother. Ele falou, eu acho que você conheceu o Tiago. Ele falou, está bombando aqui nos Estados Unidos. É hora de entrar. Aí eu vinha da TV, assim, a outro mundo. Você sabe o que eu estou falando. Tem um orçamento. É outra coisa. Tem dinheiro para fazer as coisas. Você pega o dinheiro antes, não pega depois. É. Entendeu? Não é você bancar para ver o resultado. Apesar de que eu, para mim, eu não sei você, Vlad, mas eu ainda continuo com a fórmula de externa. É caro o teu jeito de produzir caro ainda. O meu é. O meu é. O do Vlad também. O Vlad caro também. Mas é muito mais caseiro. O Richard tem uma equipe grande. Câmera profissional. Você arrebenta, você voa. Sim, sim. Você dá muito view. Ele compensa na quantidade de view que ele dá. Mas eu tento fazer as coisas o mais... Assim, uma coisa que eu acho importante é que eu tento fazer sempre o mais simples possível. Porque, no fundo, eu sinto que na internet o pessoal quer consumir mais um conteúdo um pouco mais que ele se identifique. Mas é claro, quando você faz um conteúdo mais trabalhado, com uma câmera melhor, uma coisa assim, também tem resultado. E você investe para isso. Você é um cara que investe para isso. Você gasta dinheiro para isso. Como o Balian, que é teu parceiro, gasta dinheiro para fazer conteúdo. O Balian gasta uma sorte. Só que o YouTube não quer mais disso. Não quer, não quer, brother. Mas é assim, a gente ganha pelas visualizações e a gente consegue acabar vendendo para alguma marca, alguma coisa assim. E vai e volta, né? E pelo respeito que o pessoal cria pelo canal. Cria o Castanhari também. Se ele for só pelo valor que... Não, pelo AdSense, não pega. De jeito nenhum. Não vai valer a pena. Deixa eu puxar um pouquinho mais para cá aqui. Mas isso é no mundo inteiro, então, Richard? Todo mundo está indo para a internet? Mesmo lá os caras que fazem conteúdo parecendo o conteúdo? Como é que eu vou saber disso? Você que está morando lá, não? Não, mas eu estou falando do pessoal dos bichos, o pessoal que fazia essas grandes matérias ou ainda continua aqueles documentários caros e tal? Não, não, não. Tipo bebê... Caiu, caiu, caiu. Caiu pra caramba. Não tem dinheiro. Você ficou? Não tem dinheiro, filé. Mas nem plataforma de streaming? Não tem dinheiro, Richard. Nem plataforma de streaming? Que streaming é uma vergonha, cara. É? Você paga um pouco? Os centavos que pagam... Não cobre nada. Na boa. Eu vou dizer o seguinte para você. Diga. O cara que é empolgado. Diga. Fala pra nós. Prossiga aí. Mano, mano. A gente viajou para Manaus. Que viagem maravilhosa, cara. A satisfação de estar aqui com o Vilela. É gostoso demais, cara. Sim, sim. Contigo, Lá. Você está doido, cara. Você está doido. Que bom estar aqui. Que gostoso. É demais. Está dividindo esse espaço tão importante que é. E como foi, cara, o teu espaço, cara. Sensacional. E... Do streaming. Do streaming. É. Onde eu estava? Do streaming. Do streaming. Centavos e tal. Que os caras... Do streaming. Que paga pouco. What the fuck, man. É? É melhor não fazer. Não, é melhor não fazer. Deixa eu falar. O meu business. O meu. O que é? Eu não consigo dar tantas milhões de visualizações. Por exemplo, como você. É outro pique. É outra porrada. Minha, né? Mas eu trabalho, tipo, credibilidade. Eu sei que não parece muito credibilidade. Posso tirar isso? Pode, pode. Está liberado. Pode tirar. Olha por que ele está aqui. Olha lá. Vamos lá. Sabe onde eu trouxe aqui? De onde? Eu vou dar um presente para você. Ah, está brincando. É isso? Vou, vou. Não, mas dá onde é? Esse é um presente. Esse não é um descartável. Tá, isso é para guardar. Eu vou dar de coração para você. Nem estava pensando nisso, mas vou dar para você porque você é foda. E de onde é? Da Etiópia. Ah, está brincando. É sério mesmo? Esse é um país. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Esse é um país que três culturas fundamentalistas, religiões fundamentalistas, judeus ortodoxos, muçulmanos e cristãos ortodoxos vivem em paz. Um vive na casa do outro. É mesmo? Convivem pacificamente. Não tem guerra. Não tem guerra. E é o berço da civilização. Lucy. Oh, meu Deus. Por que eu falei isso? Lucy. Lucy. Te amo, Lucy. Te amo, Lucy. Te amo, Lucy. Tá aqui, ó. Não é aqui, ó. Não é aqui, ó. Não é aqui, ó. Em Manaus. Que choice. É. Não entendi nada. Nada. O primeiro... Meteu milhão em Tiver Brothers. Tá meio supla ele aqui, né? O ser humano mais antigo que foi descoberto na Terra veio da Etiópia e chamava o quê? Fucking Lucy. Lucy. Ok. Aqui, ó. Tem um australopitex aqui. E lá é o berço da... Perço da civilização. Veio de lá. E é um lugar onde judeus, muçulmanos e cristãos convivem. Um convivem. Um chama na casa do outro pra... É muito louco porque, assim, o muçulmano não come porco. É. Aí o outro não come cabra. O outro não come... Mas eu não sei o que eles comem quando eles estão juntos, cara. Mas eles convivem de uma forma harmônica as três religiões fundamentalistas. E eu achei isso um exemplo, cara. As três religiões fundamentais. Fundamentalistas. Fundamentalistas. Não é um católico... O pessoal lá é meio... Ah, tá. Tô falando um cara que é fundamentalista. Ortodoxo. Muçulmano. Judeu. E cristão. E eles se dão bem. Tranquilo. Cara, um vai na casa do outro. Mas não é... Assim, se for parar pra pensar, não é um pouco isso que religião prega mesmo? Tolerância, né? É. É o que tinha que ser. E lá que dizem que a arca da aliança tá guardada lá na Etiópia. Ah, tem essa história? Tem essa história. Eu vi a arca. Ah, religião. Peraí, não, não, não. Tava naquela loja de Nova Iorque lá. Ok, ok, ok. Ok, ok. Foi só. Foi só pra criar um clima aqui. Não, você não viu então? Não. Mas no lugar que você já viajou, qual o lugar mais louco assim que você já foi? Peraí. 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 Você viu o Renato Bonião, cara? Ainda não. Eu quero ver. Você tá lá, bro. Não te vi. Mas puta, ela passa. Nossa. É no Canadá. Vai pro Alasca, mano. Alasca, mano. Alasca. Vamos todo mundo lá junto. Alasca é top. Vamos ver essa hora. Pessoal, quando você tá agitando aqui, isso nunca vai acontecer. Você sabe disso. Nós três aqui agitando. Organiza uma expedição pra Alasca. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Se você não tem coragem, eu vou falar uma coisa pra você. Eu tenho. Não. Não brinca com essas coisas. Eu topo. Não, eu não gosto de brincar. Não, eu não gosto de brincar porque... Não, 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 não. Se for combinar, é pra combinar mesmo. E eu não gosto dessas coisas. Não, não, não. Peraí, vai quebrar a promessa aqui. Eu não vou dar Denil. Não, eu não quero que você passe a vergonha. Mas é o seguinte, Richard. Eu vou pôr no meu anel de... Expedição Aurora Rúlea. Isso aqui é um meteoro. Senhores, só isso que eu vou falar pra você. Olhem pra isso aqui. Isso é a porra do meteoro. Me foda-se. É isso que eu tô falando. Isso é um meteoro. Você sabe... Meteoro tá na minha mesa aqui. Você sabe que é um meteoro, mano. É um meteoro, caralho. Eu mandei fazer um anel com meteoro e daí? Aqui, ó, a sua loja. Então, você não acredita... Ele achou a loja mesmo? Aqui, ó. Quer ver. Peraí, posso pegar aqui? Pode. Eu quero ver. Não, não é essa. Não é essa? Não, não, não. Me fode. Pô, essa, peraí. Pô, informação errada. Peraí. Não, não, não. Eu queria comprar um meteoro aqui online. Eu vou achar, eu vou achar. É. É. Fudeu. Ok. Peraí, deixa eu fazer uma pergunta aqui, Richard. Quantos milhões de anos tem esse meteoro aí? Aqui na Terra? Não é milhões, é milhares. Milhares? Eu tenho coisas que tem milhões lá. É mesmo? Um ovo de dinossauro. Caralho. Ah, para. Um dente de megalodon que tem 10. Um ovo tem 70. Um fêmur de 60. De dinossauro também. Mas vocês não acreditam nisso. Eu não acredito nisso. Vocês não acreditam que tudo começou há 10 mil anos atrás. Não, peraí. E eu tô ouvindo você, viu? Mas você tá falando que você que pegou esse megalodon aí na época lá? O dinossauro ali? O Peter já tava vivo nessa época. O Peter já tava vivo lá já. Pescando megalodon lá. Cadê o Peter? Cadê o Peter? Cadê o Peter? Tá chegando. Vamos mandar um recado pro Peter, meu? Eu vou mandar um recado. Porque é desgraçado. Desgraçado. Eu queria só falar, expor ele um pouquinho. Ele mora, sei lá, 10 minutos da minha casa. Quem? O Peter? É. Sério? Eu? Não, o Peter. Eu? Não, não. O Peter. Eu tô morando lá em Alphaville agora. Desculpa. Mas ele mora 10 minutos da minha casa. Ele saiu 10 minutos antes de mim. Ele se perdeu. Porque eu vi ele no stories dele. Ele se perdeu, cara. Ele deve ter dado uma volta. Tava tudo contelado, hein? Alô? Peraí. Peter. What the fuck, man? Falei? Onde você tá, mano? Não, sério. Nunca mais eu vou organizar um negócio desse aqui, cara. É, absurdo. Meu, o vilano tá aqui desde as 6 horas da tarde. Eu moro aqui. Desgraçado. 3 anos. Tá aqui desde as 6 horas da tarde aqui. Porra. Nossa. Bateu na cara, meu. Sério. Não, ele aprendeu ali. Ele foi muito nervoso. Deu pra perceber. Deu pra perceber. E tome isso, né? Pra aquelas coisas de filme. E tome isso. Tu, cara, a gente tava falando dos seus fósseis que você tem lá na tua casa lá. Você chegou a ver? Eu acho que eu vi. Mas eu não sei, não posso atestar que é essa a idade mesmo. Você tem que fazer um programa lá, mano. Então vamos gravar lá de novo. Você já fez coisa lá? Não, eu nunca gravei lá. Eu fui gravar com ele lá. Eu apareci no canal dele, foram dois vídeos lá, acho, né? E fora da Amazônia, que a gente foi junto lá atrás. Eu pensei no Bueno. Vai lá, vai lá, vai lá. Sinta-se à vontade. Você tá morando onde? Cara, aqui eu tô morando no Alphaville, ali perto mais ou menos de onde o Peter mora. Já fui lá na casa do Peter. E lá nos Estados Unidos? Cara, eu não tô morando em lugar nenhum agora, na verdade. É. Eu tô mais pra cá agora mesmo. Assim, a minha ideia é ficar um pouco pra lá, um pouco pra cá também, mas em Orlando mesmo. Sei. Tô com o apartamento lá, que não tá nada pronto ainda, mas eu pretendo ficar indo e voltando. Mas apartamento, não casa? Cara, não. É porque é mais fácil, cara. Quando você vai e volta assim, a casa dá muito trabalho, sabe por quê? Você tem que manter jardineiro, tem que manter piscineiro, tem que manter um monte de coisa lá. E acaba tendo um custo maior. Se eu vou pra lá mais com a intenção não de morar, mas de produzir conteúdo, acaba sendo mais fácil ter um apartamento mesmo. Pra você ter uma casa pra explodir as paradas não é melhor ou não? Ah, eu vou na casa do Peter. Você viu o tamanho da casa dele lá? É mesmo, né? Eu vou lá na casa dele lá, não tem erro não. Ele fala assim, não, pode vir. É mesmo? É, ele fala, já tá liberado lá. E é perto? Não. Ah, lá é tudo 40 minutos, lá em Orlando é tudo 40 minutos, cara. Não tem como. Você foi gravar pra lá também? Fui, fiz uma temporadinha lá de podcast, vou fazer esse ano de novo lá. E tem muito, muito, muito brasileiro fazendo coisa diferente por lá, né, cara? Sério? É bacana. Tem muita gente assim pra entrevistar. Ué, já voltou? Já foi. Oh! Eu dei um tapa na bunda desse boneco aqui. Tem uma bundinha legal, né? Firme, né, cara? Tem, tem. Ai, desculpa. Era pra eu ficar mais tempo lá? Não, não, não. Tá tranquilo. Eu estava falando mal de você, mas já tá de volta. E vai fingir que tá tudo ok aqui agora. Ai, ai. É mesmo, Fabi? Onde ele tá? Na noite tá tudo parado. Ah, tá. O Peter? O Peter, né, tá chegando. Tá, tá. Eu vou trocar o óculos, posso? Pode. Qual que você quer? Deixa eu ver. Eu preciso dar um... Tem uma lupa aí. Pega esse aqui. Eu ia guardar pro Peter esse aqui quando ele chegasse, né? Tem um amarelinho aí, cara. Amarelo. Mas o que você tá falando de morar em Orlando? Tem, assim, pra explodir coisa é muito melhor aqui no Brasil. Por quê? Porque lá você vai ter problema com polícia, problema com vizinho. Os caras enchem o saco. Aqui, cara? Aqui não. Os caras tão acostumados. Não, até. Você vai no terreno baldio aí, que ninguém vai te meter um tiro pra você tá invadindo o terreno do cara. E é mais de boa. Mas o Mr. Beast faz onde as coisas dele lá? Não, hoje... É só vídeo absurdo. Então, ele fazia... Fazia mais vídeo. Tá ligado, Mr. Beast. O cara, hoje em dia, ele tá... O orçamento dele por vídeo é milionário, né? Quanto? Por vídeo? Pai, deve ser uns... Dependendo do tipo de vídeo, uns 10 milhões, 5 milhões, tranquilo. Aqui, 10 milhões? O cara comprou uma ilha pra dar uma ilha, ué. 10 milhões? 10 milhões e um vídeo? Ó, quer ver? Teve um vídeo aí que ele gastou... Tá, tu falou de reais? Calma, uns 2 milhões de dólares, tá? Tá, mas não assim. Mas é não, é. Por exemplo, ele fez um vídeo que foi aquele do... 10 milhões? Do... Qual que é o nome? Do... Que é coreano, aquele sériero coreano lá que o... Ah, do... Round 6? Round 6, é, é, é. Ele gastou 2 milhões e 400 num vídeo. Dólares. Dólares. Meu Deus, é muito... Mas aí o cara sabe o que acontece? Primeiro, né? Mas como que retorna? O cara faz uma campanha lá, os caras... A CPM que eles pagam por campanha lá é absurda, né? Mas é outro mundo. É outro mundo. É outro mundo. Cobre, né? Cobre. Mas adicente também é absurdo dele. Também, o dele é absurdo. O que que você faria com o orçamento de 2 milhões e meio aí? Que dinheiro do cara... E o cara... E o cara fazendo os videozinhos dele, ué, Richard. Mas tipo... Assim, ó. Com o seu amor não, é. Não, não. Não, peraí. Tem uma produção legal. Eu acordo todo dia. Todo mês. Dia primeiro. O que? 100 mil reais. Devendo. Devendo sem conto, bebê. Quando que vai entrar? Um atrafo que esse coenone. Onde tá isso? Carmiúque. Tem que ir atrás. Todo mês. Cadê aí, Richard? Você não tá falando inglês já? Começa a gravar seu conteúdo no inglês, porra. Não, você entendeu? Não, vou. Yes, baby. Yes. Não, esse tipo de vídeo. Mano, fala, meu. É assim, surreal, cara. Não, é absurdo. Não dá pra culpar. Cara, eu... A minha conta. O meu contador. O meu auditor. Eu falo assim. Ixi, fecha. Ixi, 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 ixi. Não dá pra culpar. Vende as canas aí, Ixi. É muito amor à pátria, mano. Não, vai tomar um pouco, cara. Tem que gostar muito, né? Tem que gostar muito dessa porra, cara. Você tá louco, cara. Não dá pra comparar. Mas como você tá hoje de orçamento versus o que entra, assim? Não, eu tô tranquilo que eu tenho alguns patrocinadores que são fixos, assim, que acabam sustentando bastante a operação, né? Mas se falar de renda de YouTube em si, hoje em dia não cobre necessariamente. Mas você não cobre? Não, claro que não. Ah, não cobre? Não, eu falo você. Tá cobrindo? Ainda cobre. Desculpa a violência. Não, mas cobre. Porque aqui é uma estrutura super pequena. Mas é o que eu te falo assim. É que não é que nem os vídeos de vocês. Mas YouTube em si, o AdSense, hoje em dia, do meu canal, não cobre. Ah, é? Cobre? Se você soma com o que dá nas outras plataformas, aí cobre. Ah, tá. Que é o Facebook? Facebook, TikTok. TikTok tá dando uma vida legal. Não, mas Facebook você fez também um esquema que nem... É, mas aquele esquema lá que a gente não pode falar nada. Que nem um TikTok, porra. Infelizmente, não. Deixa eu falar uma coisa pra você. Você tá olhando pra mim? Tô, tô olhando. No fundo os olhos. Eu até não posso interromper isso aqui, cara. Você tá olhando pra mim? Você tá olhando pra mim? Tô. A gente não vai poder te contar. Mais um esquema legal, cara. Ó. Vocês não são... Deixa eu te perguntar. Não, 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 não. Não é assim. Não é assim. Pera aí, tem que ser muito amigo, cara. Ô, Richard, você tá com algum problema com a sua operação no Facebook? Nenhuma, cara. A gente tá. Todo mês eu coloco uma grana legal, não faço nada. Na bolsa ali, né? E os caras... Ainda assim, de vez em quando aparece um coquetel pra ir, assim. De vez em quando. É. Poxa, Fabi. Fala com os caras aí. Aí você consegue... Seu aniversário. Deixa eu... Não é assim, não é assim, não é assim. Não é assim de qualquer jeito, cara. Bagunçado. Deixa eu te falar, Vilela. Precisa de indicação. Precisa de indicação. Ah, bebê. Não, eu vou te falar. Eu vou até abrir aqui. Eu indiquei um cara que deveria estar aqui e negaram ele. Só pra você ter noção. O quê? O Peter? Negaram? Você acredita mesmo? Então eu vou me negar também. É possível. É? O Peter... O tamanho dele e negaram? É. Então eu vou me negar. É um grupo seleto. É pra poucos. Ah, entendi. É pra quem tem meteoro. É maçonaria mesmo. Nossa, nossa. Tem sacrifício de animais lá? Falaram que não tinha interesse. Cara... Eu achei assim, caraca, como? Mas assim, é... É um grupo seleto. Pode falar, pode falar. Ah, vocês vão ficar com essa caralho aí. Caralho! São dois. São dois. São dois caralhos. São dois caralhos. Dol, 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 tá? Que lindo que você é, mano. Ei, tô aqui, tá? Mas você vai... Eu tava vendo tua página. Um terço. Um terço, um terço. Vocês querem contínuos do que eu... Eu tava vendo a tua. Eu tava vendo a tua. Corta aqui pra mim. Deixa os dois falando lá. What the fuck, man? What is going on with this shit, man? Você quer convidar um cara? Ei! Ei! Nossa, desculpa, desculpa, gente. Ó, ó, ó. Milena, que um pouco nervoso. Você sabe que a gente tem um tratamento com um negócio que lembra muito que era o YouTube no começo. Como que era o YouTube no começo? O pessoal do YouTube abraçava muito a gente, cara. Era uma relação muito próxima que a gente tinha. Foi abraçado. Como uma plataforma. Nunca. Não, peraí. Pelo YouTube, nunca. E aí, o Richard tá com a proteção aí. Nem eu, só ele tá falando. Você nunca falou? Não, mas era... Os pessoal te chamavam. Eu até hoje tenho um gerente. Não, não, não. Hoje em dia eu tô me tratando bem. Eu já isso, eu acho isso um privilégio, cara. Tenho gerente, eu já acho privilégio. Os que eu falo, não sei o que é. Os eventos, o pessoal chama pra fazer uma manhã. Mas só porque eu sou family friend. Mas fala a verdade pra você. Foda-se. Tá. Vai tomar no rabo. Ó, mano. O meu rendimento caiu pra 25% do que eu ganhava. Caramba. Cara, o meu caiu mais. O meu. 25%. Tá bom. E o TikTok recuperou um pedaço disso. Eu vou falar a verdade. TikTok. O TikTok. Eu não dava merda pro TikTok. Dois? Também não. Tô lá e tô fazendo 40 vídeos por mês pra esses caras. E assim, pro TikTok monetiza se você fizer vídeo de mais de um minuto. Ah, é. É isso. Eles querem concorrer. A real é essa. Vem cá, vem. Gente. A gente se conhece há tanto tempo, viu? É isso aí. Se você não sabe, aprende, buguei. Você sabe que esse cara aqui foi a primeira pessoa, a primeira entrevista que eu fiz no YouTube, a primeira pessoa que falou, ah, vem cá pra gente trocar uma ideia aqui. Foi você. É mesmo? Foi. 2017, 16, eu não lembro. Sério? Foi a primeira vez que eu fui falar sobre o canal. Ah, você já era gigante, meu irmão. Eu te chamei porque você era gigante, cara. Gente, você quis aproveitar do meu rap. Claro. Eu quis mesmo, é óbvio, cara. Não dou uma mentira, não, cara. Eu chamei todo mundo. E quando você me perguntou, você falou da internet, do YouTube. Cara, eu fui recebido pelo YouTube. E aí? De uma maneira que eu não mereço. De tão carinhosa que foi, mano. É mesmo? Tão carinhosa. Mas se você é recíproco, se você é carinhoso de volta com as pessoas, tem que ser também. Mas, mano, eu fui recebido de uma forma. É o que faz o YouTube e o Facebook. Eu passei a existir na internet pelo carinho e pela disposição de tantos caras que já eram muito grandes dentro da plataforma, cara. Que foram lá. Como você. Sim. E que deram a oportunidade para mim de interagir, trazer, não sei o que. Eu não sei se naquela época existia uma certa inocência que hoje em dia não tem mais. Não tem mais. Eu acho que não tem mais. Não tem mais. E assim? A pessoa se ajudava muito mais. Pô, era gostoso pra caramba, cara. Eu fazia umas festas em casa e minhas festas são puras, cara. Era assim. Tá bom, né? Tá ok. Tá bom, tá bom. Então tá quieto. Tá quieto. Minhas festas eram boas, mano. Porque eram livres, cara. E liberdade é ar. Você não perguntava o que o cara pensava? Não, não tinha. Não tinha. Vou perguntar um negócio pra vocês. Estou muito mais louco que o Batman. Foda-se. O que é mais importante na vida de qualquer ser vivo? Amor. Amizade. Liberdade. Cocô. Liberdade. Liberdade. Porque sem liberdade você não tem amor. Liberdade te dá a opção. Liberdade não te faz voar. Liberdade. Não existe nada igual a liberdade. Liberdade é ar. É o que a gente respira. Cara, mas as festas do Richardson eram um ambiente agradável. Era gostoso, cara. Era legal. Deixa eu te falar uma coisa pra você. Ô Vlad, tadinho. Me caindo. É mesmo? Mas era legal. Deixa eu te falar. Cara, eu tava preparado pra todo mundo. Tá ligado? Pro pior ou pro melhor? Sim, sim, sim. Você foi o melhor. Mas tinha o pior que foi. Tá ligado o que eu estou dizendo, né? Sim, sim. Tô ligado. Tô ligado. O quê? Pera aí. Não, porque era uma festa sensacional. Tinha todo mundo? Era festa. Mas era todo mundo, cara. YouTube. YouTube. E mais uma turma aí também. Ah, e uma turma de fora. Que saudade de festas com mais. Pô, cara. Tem que voltar. Porque eram democráticas. Era legal. Mas acho que não tem mais, né? Eu cheguei a fazer festa aqui também. A gente perdeu isso, cara. Era tão gostoso, cara. Que a gente tá dividido nessa porra toda. A gente tá dividido nisso. A gente perdeu. A gente tá dividido nisso. A gente tá dividido em sei lá o quê. Ninguém nem sabe por que a gente tá dividido, cara. Mas a gente tá dividido. Eu acho chato. A festa do Rick era legal. Você juntava o cara que pensava totalmente diferente um do outro. Ele tava todo mundo de boa ali. Mas sempre foi assim, né? Não sei por que mudou isso. Caralho. A última que eu fui... E se ele tá falando isso... E ele é caretão. Imagina que festa... A última que eu fui foi a festa junina que você fez lá. Tinha um prazer. Foi legal pra caramba, cara. Tinha um prazer. E tinha... É todo mundo puro? Todo mundo puro lá. Todo mundo puro. Todo mundo do YouTube ia, mano. Todo mundo ia, cara. Que coisa boa, cara. Todo mundo ia. Sem preconceito. Pensando diferente. Foda-se. Tinha os YouTuber teens, os mais velhos. Todos. Todo mundo que... E se tivesse hoje aí as tiktokers e a porra toda na minha casa, cara. Que coisa boa, cara. Receber todo mundo. Sem preconceito. Isso é uma festa sem preconceito, cara. Sem preconceito nenhum. É, eu peguei essa fase. Mas você acha que acabou mesmo? Não tem mais como? Acabou. Eu dormia só. Eu vou esperar o Peter pra falar sobre isso. Tá. Eu acho que ele tem uma opinião sobre isso. Amanhã a gente fala. Ele chegou aqui no... Ah, ele chegou? Chegou. Fala, Lênis. O que mais o pessoal tá comentando aí? O que eles querem saber? Ó, tem... É o seguinte. Tem uma pergunta aqui pro Richard, do Leonardo Ilha. Não é o Rafael Ilha. É o Leonardo Ilha. Ele perguntou aqui pro Richard sobre o caminho de Santiago de Compostela. Que ele fez. Você fez? Não. Você parou no meio? O que que é isso aí? É o Leonardo Ilha. Eu queria fazer isso aí. O bar que você foi... Você foi no bar? No meu bar? Ah, o bar. Não, não. O bar da minha filha. Não. Não? Que bar? Aqui, tipo... Vai aqui, depois vai ali. É sério? É... Não, não entendi. É sério, né? Não, não entendi. Não, fui. Aí eu fui o seguinte. Eu fui fazer o caminho de Compostela. Aqui, ó. Santiago. Tá. Caminho de Santiago. São Tiago de Compostela. E foi com mais três amigos. Da França ou do Portugal? Não. Foi a França, mas... Os caras... Os franceses são uma festa do caralho. Eles param, tem um monte de bar para parar no caminho. Ah, é? É uma festa, cara. Eu fiz o caminho verdadeiro. Caminho português. Original. Que não tem nada no caminho. Não foi minha escolha. Eu, na verdade, nem sabia onde eu estava. Três amigos. Eu juntei quatro amigos. Eu e mais três. Eu fui o cara que juntou os três. Porque... Não, Santiago. Eu falei... Juntei os caras. E fomos fazer esse caminho. 20 dias. Quantos quilômetros, Fichar? Eu não estava preparado para isso. Você saiu de onde? Eu tomei no cu no primeiro dia, cara. Assim que eu fiz o primeiro... O primeiro tiro que eu dei, eu. Que tinha mandado nos vídeos para os caras. Eu mandei... Foram na Decátula. Comprando as coisas. Comprou a bota na Decátula ali. O pé dele saiu só com a agulha ali no pé. Não, não. Não foi não. E eu era o mais preparado nos caras, cara. Porque eu já... Você está acostumado. E eu peguei um vídeo e falei assim... É, seus arrombados. Não vou acompanhar. Um dia antes. Porque os caras estavam pranjando há dois meses. Preparando. Eles viram qual era... O melhor calçado. O melhor tecido e cueca. Isso faz diferença. Ah, faz diferença. Aliás, eu vou fazer um jabá para você. Insider. Cua cueca da Insider. Cua cueca da Insider. É a diferença. É a diferença. A porra da cueca que você está usando. Sério? A porra da meia que você está usando. Você não assa. Não assa, cara. Mano, isso faz a diferença na tua viagem. Porque você caminhar 20 dias... Com a cueca aqui. A cueca aqui. De algodão aqui, bro. Carne viva. Só comendo... O Big Nights ali. Mano, você cheia... No primeiro dia eu já me fodi. E eu era o cara que mandei. O vídeo ali. Olha lá. Seus bobão aqui. Aí seus roubados. E um dia antes aqui na Decathlon. Chupa meu ovo. Juro. Eles têm. Eles têm. Eles têm esse vídeo. São vídeos do meu além. São meus irmãos. São meus irmãos. Eles têm esse vídeo, cara. Tomei no cu do primeiro dia. Saí no primeiro dia com 13 quilos nas costas. Quatro na frente. Eu tinha três peques de... Para quê? Pegou o ombro. Eu tinha três peques de... Pilha. Três peques de pilha. Eu tenho três lanternas. Para quê? Mas eu não usei nunca. Eu passei 20 dias. Eu nem acendi uma lanterna em uma vez. Não tinha sentido nada daquilo. Mas agora enfiou essa obra e acende. Você conseguiu completar? Não. Completei. Eu roubei um pouco no jogo. Dois dias. Mas foi um roubo. De 200 quilômetros eu mandei 190 de carro. Eu roubei mais. Porque o... Cara, 20 dias caminhando. Todo dia 15 quilômetros. Assado ainda mais? É foda. Não. Primeiro dia eu já cheguei. Tipo o Walking Dead. A bolha no pé. Todo largado aí. Não. Me enfodi. Me enfodi no primeiro dia. Eu reconheço. Foda-se. Porque como é que eu vou mentir? Quando tem três meus amigos que sabem a verdade. Eu nunca vou poder mentir. E tem provas ainda. Não, minha. Meus pés... Eu não conseguia andar. Eu não conseguia me movimentar. Aqui estava rachado. Aqui no meio da minha virilha. Estava fudido. Eu fudido. Eu fudido. Eu fudido total, cara. Eu não conseguia andar. Eu paguei na primeira noite. Um hotel. Quatro estrelas para os caras. Porque a gente não fica. Fica em um hotel. É. Meia boca. Na trilha. Porque eu falei assim. É onde eu consigo chegar. E para sair no dia seguinte. Como que foi? Juro. Eu falei. Os caras estão nesse hotel. Eu pago. Os caras foram para banheiras quentes. Eu juro para eles. Eles foram para banheiras quentes. E eu não conseguia sair da cama, mano. Porque eu estava com umas bolhas desse tamanho. Então eu tomei no cu. E eu mereço tomar no cu. Para falar ali, eu mereci tomar no cu. Porque eu saquenei e caguei para essa expedição. Caguei para essa porra. Então assim. Eu falei assim. Eu merecia tomar no cu. Então você teve a penitência. Mas depois você chegou na redenção. Quando você acabou a trilha. Ou não? Não teve esse efeito que falam que tem. Eu tenho no meio já. Já. Sabe por quê? Porque a trilha te explica certas coisas. Por exemplo. Eu saí com 13 quilos nas costas e 4 na frente. Tinha pi. Tinha pilha. Tinha lanterna. Três. Três. Três lanterna. Três lanterna. Três. Três. Tinha pack de pilha. Para quê? Para lanterna dele. Agora você está falando aqui. Para quê? Vai saber, cara. E se fica tudo escuro? E se fica uma lanterna? Ok. Não tinha sentido. Cara, eu terminei com três cuecas e sei lá. Três camisetas. Eu larguei tudo. Foi deixando tudo para o cara? E isso é o caminho. Isso é exatamente o caminho. Você sabe o que é essencial. É largar o que é essencial. Foi um aprendizado, cara. Eu fui super preparado. Achando que era o time MacGyver da situação. E larguei tudo no meio do caminho, cara. Eu cheguei no final com três, quatro cuecas, talvez. Sei lá. Nem me lembro. Três, quatro camisetas. É o que eu precisava, cara. Foi um aprendizado? Não, claro que não. Já aprendi. Já aprendi. Eu fudei quantas vezes. Uma só já aprendi. Porra. Caralho, Vilela. Mas você roubou quanto no jogo? Fala para nós aí. Uma vez. Uma vez só. Eu roubei. Uma vez você roubei porque... Teus amigos foram juntos aí, não roubam? Mano, eu roubei duas vezes. É seu? Você fez mesmo? Eu roubei nesses 20 dias, cara. Teve uma vez que a gente saiu. Aí a gente dividiu o grupo. Era o nosso nosso quatro. Nos quatro que abrimos um bar. Que o Danilo é sócio nosso. Ele está, enfim. E aí... A gente saiu caminhando, cara. E dividiu em dois grupos, cara. Ou foi para um asfalto, ou não sei o quê. E aí eu percebi que tinha esquecido a minha câmera de gravação lá no hotel. Aí eu falei para o Fulvio, mano. Eu esqueci minha câmera lá. A gente já estava no meio do caminho. Aí ele falou, caralho. Não vou voltar, não. E eu falei, mano. Eu vou pegar um táxi. Era uma câmera, tá ligado? Aí o táxi veio. E os caras tinham ido em outro. Era dois em um caminho, dois em outro. E aí... Você voltou para o hotel. E eu voltei para o hotel. E foi gostosinho. E voltei pela mesma estrada. Onde eu estava. Onde eu estava no talo. Aí eu falei para o... Para o táxi. Eu falei, mano. Vai para a próxima estrada. Foda-se, eu contei. Teus amigos sabiam disso aí já? Não, foda-se, não. Ele lá, cara de canção. Eles já desconfiavam os dois. Foda-se. Essa é verdade, cara, mano. Foda-se. É isso, mano. E fui. Peguei um táxi com o Fulvio, mano. Brother. Você fez o caminho de Santago. E levou para a próxima cidade. Mas teve outra coisa. Outro robô. Foram dois. Teve dois. Tá, tá. Teve uma vez que... Aí a gente passou. Esse foi legítimo, tá? Acho que isso foi válido. Tá. São 20 dias. Eram 30, 40. Na verdade, do começo ao fim. Mas a gente pegou um pedaço e tal. E aí chegamos numa cidade, mano. Uma cidade espanhola. Tinha umas rochas saindo dentro do mar. E tinha um restaurante desse lado aqui com um hotel. E eu passei ali. E a gente estava naquele ritmo. Porque tinha que caminhar 20 km por dia. Tá ligado? Tinha um restaurante no hotel ali? Tinha um restaurante no hotel. Tinha um restaurante no hotel. Não, tinha que parar ali. Não é que... E eu falei... Meninos, eu vou ficar dois dias aqui. Foda-se. Você se sentiu no coração aqui, né? Cada um faz sua corrida. Mas é isso. Eu tinha o Thiago que estava na corrida, eu que nem um militar. Eu tinha outro que estava desafiando o próprio corpo. Eu tinha outro que não sei o quê. Eu simplesmente achei que esse era o meu momento. Eu nunca mais vou voltar para aquela praia. Eu falei, vou ficar duas noites aqui. E foram duas noites top, mano. Eu já fui ali no hotel, eu contratei. Desci para a praia com um shortzinho, cara. Desci naquela... Com aquelas rochas saindo ali. Fiquei ali, mais doido que o Batman. Top demais, cara. Curtindo o momento, cara. Dois dias. Recuperou as assaduras, foi embora. Peguei a porra do Uber e encontrei os dois dias depois. Então, ué, foda-se. Foi bom para todo mundo. Foi o meu caminho de compostela. É. O meu caminho de compostela. Eu nunca mais vou voltar para aquela praia. E que tipo de pessoa que você encontrava no caminho? Jovem, velho, tudo? Tem tudo lá? Cara, tem... Uma vez, a gente encontrou um padre, cara. Esse foi foda, viu? Por quê? Porque o cara estava descalço. O quê? Calma, mas... É descalço. É foda. O pé dele estava com... Onde a gente andou era descalço. Era foda. Mano. Só pedra ali. Pedra pra caramba. Calor. Cara. Dar descalço com a batina dele. Indo no caminho. Porra. E esse aí é? E um jovem menino ajudando ele. Mas já era mais de idade o padre ali? É, um cara de idade, mas... Fodido, cara. Fala aí, Lênis. Nossa, vai tomar uma, mano. É... Chega aqui, cara. Tem um recadinho pro Vlad aqui, ó. Opa, quem mandou? É o Mais Gel. Ele falou aqui, ó. Só mandando um salve, um super salve pro Vlad. Sou muito fã. Abração do professor Lobão pra toda a galera do Inteligência. Olha só, tá sempre aqui com a gente. Hã? Vou tomar uma, tio. Vamos? Aqui, coloca aqui. Nós. Aí, garoto. Tem gelo aí. Você sabe que essa aqui foi um engraçado que apareceu aí e ele falou que era tua essa... É, ele falou que era meu. É dele. É meu. Guaraná. Ó o Peter aí. Ô, meu amigo. Aí, garoto. Tá bom. Xixi, vai lá. Não, não é isso não. Vou lavar a mão, cara. Tá bom, tá bom. Vai lá fazer um cocôzinho. Fala essa palavra. Tá bom, tá bom. Vamos lá. Amizade aqui, ó. Antes do Peter chegar, porque a gente tem que lembrar a amizade. Saúde. 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 Essa é tua mesmo ou é dele? É dele. Nem é não, cara. Apareceu aí na mesa. Espero que seja sua. Que coincidência. Fala aí, Lênis. Ó, o podcast Três Irmãos aqui mandou um... Richard, o Vilala tá te tratando bem aí? Tem cachaça mineira? Conta pra ele a história da Estralagem. Ah, entendemos agora. Não, tem porque eu coloquei. É isso aí. É isso aí. Ó, ele já contou a história do Estralagem aí, né? Já contou a história do Estralagem. Abriu o podcast com isso. Chegou atrasado, Três Irmãos aqui. Aí tem uma pergunta pro Peter. Ah, eu te dei. Você me deu? Pô, veio de Etiópia esse pano. Sério? Não, é sério. Não, não, não. Posso ficar? É seu. Eu só quero te dizer que esse pano veio de Etiópia. Tá bom. Eu tô acreditando. É, são os etíopes cristãos que usam isso aqui. Etiópia é legal, né? Que tem um mix das três culturas, né? Mix total, cara. Não, é sério. Eu sei. Eu vou dar aí, velho. Legal pro caralho. Legal, pô. Gostei. É sério, meu. Presente pra você. Dá pra tua mulher. Você não vai usar, cara. Vou usar. Ela vai usar. Explica pra ela o que é. Tá. Isso é um rombado. E depois ela vai usar, cara. Eu tenho certeza. Pode deixar. Fala, Helene. Aí tem um superchat aqui pro Peter. Já manda, já manda. Ela fala assim, gratidão ao Peter. Ao Peter. Peter. Fizemos o curso dele e hoje temos um canal com 259Ks. Mas qual que é o nome do canal? Puxa vida. O cara não colocou? Não colocou. Aqui, aqui. O cara não colocou? Não colocou. O que você tá fazendo no Brasil, mano? Tá falando comigo? É lógico. Eu acho que é. O que foi mais? Caraca. Posso pegar essa juba aqui? Pode, pode. Peraí, presta aqui. Peraí. É pra você achar aqui. Porra, pra que é isso, cara? Seja bem-vindo. Cara, é muita luz, cara. Aí, deu mó mijadinha boa agora. Se perdeu mesmo? Cara, Andres entrou. Acho que é aqui. É aqui. Acho que é boa. É aqui. Duas horas de fevereiro. Puf. Duas horas. Não, eu estranhei. Você mora mais ou menos perto de mim ali. E eu saio antes de mim. Agora tá de frente. E aí, e tá parado? O Leire também chegou aqui. Pegou um transitão. Eu tô vendo as câmaras também. Aqui tem uma câmara, não? É, a tua é aquela lá atrás. Aqui, ó. Cadê? Olha lá, olha lá. Aqui. Isso. Ah, tá. Tá. O quê? Não, tá. Tá bonitão, né? E aí, velho? Como é que tá? Richo, o Flávio, o Flávio... Você ia perguntar. Ele tá aqui no Brasil esse tempo aí. Ah, eu já tô bêbado já. Hum, ó. Você sabe de onde é isso? Eu já acho, eu já abro uma exceção, o tempo que vim no podcast do Vilela, porque é um apresentador velho. E eu não me considero, eu acho estranho me colocar junto com o velho. E ele me bota com dois caras mais velhos também. Ó, beleza. Eu venho, eu venho. Mas eu não gosto de me misturar assim, porque a galera pode achar... É etarismo isso, né? É preconceito com os velhos. Você não viu as meninas da universidade? Ah, é verdade. Fala amor de Deus. A menina é uma menina de 40 anos. Ai, devia estar, não sei a... Aposentar. Cara, eu fiquei sentindo... Só falar uma coisa, vai chegar lá, essa menina vai chegar lá. Então, eu sempre digo, foi o que eu disse, todo mundo vai chegar lá, né? Alguns vão não ter essa felicidade. A questão é, como que vai chegar lá? É. Assim, terão igual ao Richard? Exato. Ou acabado igual eu, que não tá nem perto ali ainda. O Vlad, pessoal, pessoal, o Vlad, a galera olha assim, porra, o Vlad tem, porra, parece ser 60, porra, o Vlad tem 17, galera. Tô maluco. Tô dando de pneu muito, né? 23 anos, o Vlad. O motor tá rodando sem óleo aqui. O que que eu... O Richard já deu um motor. Porra, cara, parece que você tá bêbado, cara. Não, o Richard não bebeu nada. Tá bêbado? Esse é o seu fão pra caralho, você é louco. Ah, que isso, cara. Tava falando bem de você aqui, só coisas boas. Mentira. Tem salgadinho aqui, cara. Tem pizza, chegou. Quer pizza? Lógico. Então manda, manda pra nós aí. Eu tô de dieta 20 dias sem botar massa, valeu. Mas tá na jujuba, não tem problema, é açúcar. Mas aí, mas não é pizza. Ah, tá. Não pode ser pizza, hein? Cara, é assim, eu sei que se eu comer uma pizza agora e voltar pra dieta depois, não vai fazer diferença nenhuma. O problema é psicológico. Ah, tá. Eu sei, sair da dieta não volto mais. Entendi. Fica tranquilo, hein? Gelo? Gelo? A gente tá bebendo... Gelo eu posso, a dieta deixa. Era bem, né? Não restringiu tanto, né? Qual que era a pergunta pro Peter aí? Vamos lá, deixa eu repetir aqui, ó. É o seguinte. Ah, era só agradecimento. É, a Valkyria Moutinho, ela queria agradecer ao Peter, porque eles fizeram o seu curso, né? É Peter. É, e aí... E aí... Não, não, não. É Peter. Eles estão com o canal. Com 259k, deve ser 259 mil inscritos, né? E aí tem o nome do canal aqui, é o Worldinário ou o Worldinário Macabro. Ah, legal. São dois canais, se eu não me engano. Aí, o Richard, você fez parte da nossa história também, sucesso. Aí tá mandando... Ó, valeu, valeu. Quando eu tava vindo pra cá, até vi lá, eu vi um comentário assim. Ih, vai chegar o cara de que vende curso, que vende curso, né? Como é que é? O cara que vende curso, que ensina a vender curso. Porra, eu não tenho esse curso, cara. Tá pra lá, cadê a câmera? É essa aí mesmo. Essa aí mesmo. Pode só olhar pra aquela luz verde? Pode, é aquela lá. A verde? Não, um pouquinho mais pra esquerda. Aqui, ó. Aí. Ah, agora sim. É muita luz, cara. Eu não tenho esse curso, cara. Meu curso é pra ensinar YouTube, cara. Assinar bem com YouTube, com rede social. Curso que ensina a vender curso. Porra, vocês devem estar vendo as outras pessoas vendendo isso aí. Eu não vendo isso, não. Eu até vi um vídeo de um cara, né? Você viu que ganha mil reais por dia, sei lá, um negócio. E o cara puto lá com as coisas. Ah, eu vi. Compra água e venda. Eu vi, eu vi. Você viu esse vídeo, cara? Nossa, é muito engraçado. Muito bom, cara. Não, não é. Dez formas de ganhar mil reais. Aí tá lá o cara lá. Compre água e venda na rua. É. Não, tem vários. Porra. Tem vários, assim. Malabarismo. É, malabarismo. Malabarismo. Ah, não parou. Malabarismo. Ah, mano. Peter, Peter. Você não sabe de onde vir. Peraí, peraí. É sério. Que isso? Você estava presente. O anel do lanterna velho. Não, não, não. A gente estava presente na época. Por favor. Você acha... Começou. É impossível não ter piadinha de velho aqui, né? Peraí, para pra... Você acha impossível isso ser um meteoro? Não, é possível, é. Mas eu acho que é mais possível alguém ter te vendido isso aqui, meu irmão. O cara achou a pedra na rua. Foi igual do asfalto e foi lá. Isso aqui é uma meteora. Tem esse desenho. O que que é? Ué, você pode fazer isso aí. Isso aí é um pedaço de ferro aí que o cara... Isso aqui pode ser uma meleca fossilizada, cara. Tu não pode saber o que que é? Como é que você vai falar? É um meteoro. É um meteoro porque eu acredito no vendedor. E um certificado. Certificado o quê? Com certificado. Mas quem certificou? Eu enxerguei. O que certificou? O porra do negócio... O papel falando que é um meteoro. Meu Deus, troço o bebê. Peraí, eu faço o que você. Pega uma caneta. Não sei o cara te dar um certificado. Não, não. Peraí, peraí, peraí. Tô te falando. Aquela nuvem é sua, hein? É sua. Quer um certificado? Hum... Toma, toma esse... Porra, esse é anel, cara. Esse é anel, olha só. Parece uma passa velha, né, cara? É, uma passa. Eu acho que é passa, cara. Olha só. Mas a gente tava falando aqui do Facebook aí, que eles têm um esquema no Facebook e a gente não tem, cara. Não pode revelar, hein? O esquema que a gente tá fazendo aqui. É, desculpa. Olha só que você foi negado, né? Ah, foi. Não. É, eu tentei pra, sei lá... Ah, daquele negócio? É. Ah, sim, sim. Sim. Aquele o cara... Mas sua equipe não quis, né? É, não entendi por que não. Porque a gente falava que... Não sei, que não tinha um conteúdo viral que nem o seu. O mesmo, mas informativo. Mas eu acho que bateria. Só que acho que talvez tinha que ser mais, tipo, no dia. Também acho que é. Só que agora eu que não quero mais. É, isso aí. É isso aí. Orgulho. Eu dou valor... Se vocês quiserem, eu toco. Mas, pô... Mas agora eu falo que eu não quero, pô. Mas você tá fazendo lá ainda? No Facebook, não. É. Não, não faço nada no Facebook. Bom, eu tenho minhas páginas no Facebook, né? Mas não tá nada monetizado lá, né? Eu não sei se eu tenho uma coisa monetizada que tá sobre o... Eu acho que eu tenho. Eu tenho uma página que tá monetizada. Mas as minhas maiores páginas estão na conta que tá com bloco. E eu tô fazendo dinheiro lá. Todo mês tem lá. E eu não consigo sacar dinheiro. Ué? Não pode sacar. Tá bloqueado por quê? Não sei. Caramba. Já aconteceu isso. E o Facebook é o Facebook... Me diz se tem outra rede social. Cara, o Facebook é a pior rede social pra saque. Concorda? Pra atendimento ao cliente. Você não consegue contar. Não, você não tem ninguém pra falar. Você não tem, não tem. Eu acho que o Marcos Huckenbeck deve olhar a gente e falar assim... Trouxa! Irmão, a gente não consegue falar com os caras. Eu não tenho esse problema. Você tem esse problema, Richard? Não, eu terceirizei. Tá tudo bem, cara. Tá tranquilo. Eu terceirizei. É. Sim, sim. Assim, a gente não lida mais. Tá resolvido. Terceirizou? É. Ele tá no mesmo negócio. Pois é, mas vocês têm o conteúdo mais viral. Mas legal. O lance é isso. O Facebook, pra mim, é um das piores redes que tem. Pra contato, né? Mas o TikTok, você tá monetizando o Waynerd lá? Eu já posso monetizar lá. Mas você não tá fazendo? Não sei se eu tô. Não sei. Tanto dinheiro que o cara ganha que ele nem sabe. Eu não tô por dentro do que tá monetizando nessas redes sociais aí, cara. Não, mas tá bom. Tá dando dinheiro. Mas faz pouco tempo, né? Faz pouco tempo. Tem uns dois, três meses aí. O Instagram faz pouco tempo. O Instagram não. O TikTok. O Instagram ainda não monetiza. E é acima de um minuto lá que ele tá falando. É. É. E short também. Short eu tô sabendo que o Vlad tá ganhando dinheiro pra caraca. Fala aí pra gente. Eu vi o seu vídeo lá. Fala aí. Cara, não tem condição um negócio desse, cara. Como que o YouTube... Quanto você fez e quanto deu? Acho que o vídeo tava com 5 milhões de views, acho. E me deu, acho que, 3 dólares, acho. Olha. 3 dólares por 5 milhões de views. É. É isso mesmo. Short. Vim pro caralho. O grande lance é que com esses 5 milhões de views, se ele tivesse feito qualquer coisinha lá, um jabazinho pra ele mesmo. Sim. Teria sido muito melhor. Teria sido muito melhor. Porque eu já faço vendas indiretas, pô, desde quando nem existia esse produto. Por exemplo, eu uso as fanpages que eu tenho do Facebook. No início, eu não vendia nada. Você fala assim, pô, então você ganhava dinheiro como, né? Você não ganhava dinheiro. Porque eu usava pra divulgar os meus próprios blogs. Então os caras, eu ganhava acesso e eu ganhava dinheiro lá, monetizando o blog. Indiretamente. Até hoje eu uso pra isso, né? É. Eu tenho a maior fanpage do Facebook, até hoje. É mesmo? A maior de todos é minha. Só perde pro Neymar. Mas tá monetizado. Qualquer outra celebridade, eu sou maior. Sério? Tá com quanto? Você não vai saber, né? Quantos milhões? Mas não é nem seguidor, é pro engajamento mesmo, né? É engajamento? Engajamento foi a maior em 2015. Ah, 2015. Tipo dela, ficou em primeiro lugar. Aham. Hoje ela tá maior em número de seguidores. De seguidores, tá. Isso eu acho incrível, porque a gente tem formas diferentes de ganhar dinheiro. É. Sim, sim, sim. Não necessariamente só pro Viu, cara. Fica numa... É. Eu não vivo de Viu, cara. Mas assim, o... Eu vivo de patrocinador, cara. O quê? Quarenta pat... Patrocinador. Eu tô entendendo o que ele tá falando. Patrocinador. Eu tô olhando pra barriga dele pra ver se tem legenda. Ele tá assim, por aí. Já tô bêbado, cara. Ei. Ei, nerd. Patrocinadores. O quê? Como assim? Ele vive de marcas. Ah, tá. Tá bom, tá bom. Ah, então tá. Toda vez que ele falou, eu pergunto pra você o que ele quis dizer. É, traduzo. Pode deixar. O Roladi já tá acostumado. Pode me. Beleza, beleza. Ele falou que você é o tradutor dele, tá? Mas hoje você, Roladi, tá. Quantos por cento é patrocínio e quanto é AdSense? Acho que tá meio a meio. É? É. Quem falou? Eu. Não, o canal dele. Mas o AdSense dele é forte. É. O CPM dele é alto. O CPM é mais alto. É. Pelo tipo de conteúdo. Ah, o tipo de conteúdo. É, pela demografia que acompanha. Será? Mas o seu do Nerd de Negócios é mais alto. É, o meu é alto. Do Nerd de Negócios é. É pela demografia que acompanha. E aí tem um valor maior. Isso quem define são os caras que pagam os anúncios? É o leilão de anúncios. Porque quando você vai contratar o leilão, você vai contratar um anúncio lá, você tem que definir qual é a demografia que você quer. Aí cada demografia tem um preço. O negócio é mais alto. Mas geralmente, quanto mais paga, quanto mais o nicho paga, mais fechado ele é. É. Quanto menos paga, mais aberto. Por exemplo. É uma região dupla, porque você ganha menos, mas ao mesmo tempo você consegue mais seguidores, por exemplo. É onde tem a maior taxa de conversão, costuma ser mais caro. Mas, por exemplo, você vai falar para games, para jogos, costuma ser bem mais baixo que o normal. Vai caindo. Quanto mais... Criança, por exemplo, é baixíssimo. Por quê? Porque tem games, não. Porque criança não vai comprar nada ali de anúncio organicamente. É, entendi. Então, se você pega um público com uma faixa etária maior... Por exemplo, o CPM dele deve ser baixíssimo. É? É. Não deve ser, por quê? Não falando nisso. É verdade. Eu só queria lançar para ter um corte. Agora podemos continuar outra coisa. Tá ali. Cortou já? Pegou? Cortei. Cortei. Primo Rico já deve ser alto. Peter Jordan diz que... É, Peter Jordan diz que... Aliás, ele está chegando. O Felipe Neto está no trânsito também? Não, peraí. Eu vou fazer um... Você vai embora, cara. Tenho medo. O Vilela falou que ele vai para o Rio. Vai fazer uma temporada no Rio. Vou fazer uma temporada. Felipe Neto, você está convidado ao podcast Inteligência Limitada do Vilela. Exato. Está convidado. Convidei, Felipe. Convidei. Felipe Neto, estou convidando. Não, não que ele vai aceitar, mas... Ele nunca vai aceitar. Ah, por que não? É, o do Vilela... Caralho, né? O do meu, por que não? Vai na casa dele lá, grava lá. Vou lá, vou lá. Netolandia? Netoland? Netolab? Netolandia. Ele podia estar aqui, com certeza, porque ele também é velho. Não, ele tem, assim, acho que na internet talvez... Ah, na internet sim. Não, 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 ele é velho também. Ah, para. Ele tem uma idade. Acho que ele tem uns 34, 35. Eu acho que ele já deve estar com os 40. Hã? Eu estou falando, eu estou rodando sem óleo já no... Caramba, velho, só isso. Espera aí, cara, espera aí. Mas eu estou falando, cara, ele deve estar na faixa dos 40. Não, eu acho que não, acho que ele deve ser da minha idade. Esse corte vai ser bom para caraca, hein, cara. Não, não, o Felipe Neto está bem conservado, cara. Três velhos tentam descobrir a idade. Eu acho que tem uns... Quer saber quanto ele quer pesquisar? Quatro, bem aí qual que é a idade dele. Olha, velho, outro velho aí também, que olha a barba dele. Olha a barba, está parecendo o seu Jorge, cara. Mas eu vou falar para você, Vilela. Eu tenho um trajeto muito mais velho, cara. Eu tenho cabelo branco, com jovem, assim, de 30 anos, eu já tinha cabelo branco total. É que agora está caindo um negócio no meu cabelo aqui, sabia, Richard? E sobe ainda o negócio lá? Está caindo um negócio no meu cabelo o quê? Caiu do quê? Ué, eu estava passando embaixo na loba, caiu uma tinta ali, ué. Caiu uma tinta ali, ué. Ah, mas não foi voluntária. Também pinto, também, cara. Não tem jeito, cara. Olha, eu pesquisei aqui, é 35 anos do Felipe Neto. É, ele tem minha idade. Está vendo? Cara, se você pesquisar a minha também, eu botei menos aí. Quer dizer, não, eu botei menos. A tua idade está indefinida ali. Não, ok, acabei de ver, do Vilela. Está 38 e alguns meses. É, aqui está para completar 39. Exato. Nasci em 70 e tenho 39. Cara, esse papo tinha que ter aqui, né, cara? 70 não é não. Hã? 70. Você é de quando? 70. Também? O Peter também. O Peter, ninguém sabe quando ele nasceu. Ninguém sabe. Mas você não precisa saber qual década, qual século que foi. Porque na época ele ainda é algarismo romano, Kira. Então, 70 e... A identidade dele está em algarismo romano. O CPF dele é 001. Pô, sacanagem, cara. Eu vi uma foto lá no Twitter, os caras falando, porra, essa foto foi tirada em 1910, foi colorida artificialmente. Eu falei, eu adoro fotos antigas assim, e os caras falaram, você que tirou essa, velho? Ó, sacanagem, cara. Eu não posso... Aí, qualquer assunto com relação à coisa antiga, eu não posso participar, cara. Exato. Isso é etarismo? É etarismo que chama. Pô, eu vim cá, quando que é o meu lugar de fala para poder me vitimizar? Pode? Não, com esse negócio na faculdade, aí você poderia estar lacrando ali. Eu poderia, porra. Eu vou começar a levar isso, hein. Você deu uma lacradinha? Eu tenho que dar, cara. Eu acho absurdo isso. Não, está na hora. E acabou com o meu dia. Fiquei mal, cara. Fiquei mal pra caramba. Mas eu queria trazer um assunto mais sério aqui, que é ter o filho rebolando nas câmeras. Meu Deus, cara. Não, isso não acontece. Você está vendo? É, cara, pô. Isso não acontece. Você está vendo? Isso é mentira. E ele tem uma bunda grande, né, velho? Não, ele tem jeito. Você não tem o tamanho? Ele dá umas reboladas e balança tudo assim. Quase quebra coluna ali. Não, não é isso, não, cara. Não sei, mas qual era a pauta que estava aqui? Não tem pauta. Não tem pauta. Manda aí, Fabio. Tem mais pizza aí para quem quiser. Espera aí. Eu queria levantar uma pergunta que eu tenho aqui para o Richard. Ele estava contando antes da gente chegar aqui sobre a história que ele viu que os lobisomens mataram três pessoas. Não, não. E ele falou que é sério porque ele viu na internet. Ele tem provas. Qual que é a história? Por favor, Richard. Não, não é que o tio quando a gente sai. Qual que é a história? Existe lobisomem, Richard? Boa pergunta. Sabe por que eu estou perguntando tudo isso? Agora parece brincadeira. Eu sei que todo mundo vai rir. Porque quando eu era pequeno... Não, não. Calma, deixa eu só falar isso aqui. Sério, sério. Prossiga, pera aí. Rapidinho. Quando eu era pequeno, lá tinha meus 10 anos, cara. Sei lá, devia ser 1940. Eu estava numa cidade... Antes, antes. Numa cidade chamada Kissamã. Lá depois de Macaé, entre Macaé e Campos. E lá tinha uma parada que falavam que tinha um cara que virava lobisomem. Lógico que, porra... Ah, eu achei e tal. Exatamente, exatamente isso. E aí todo mundo ficava, porra... Eu era garoto, eu ficava com medo. Acreditava, claro. Ah, caraca. E meu pai até pra me dar uma lição, dizendo que não existe isso, deixou eu e Christian, meu irmão mais novo, parado na rua, tipo, de noite foi embora. Porra, aí ficou eu e Christian, assim, abraçadinho, com medo de lobisomem, né, cara? Aí depois ele voltou pra buscar a gente. E até hoje eu penso, e se aquele cara... E se fosse real? Você teria sido destroçado o seu pai. Não, não, mano, é isso. É porque, assim, o cara, o lobisomem poderia não ter aparecido ali. É, porque... Ele pode existir ainda, né? Se o lobisomem morder você, você se transforma em lobisomem, certo? Mas você não é vampiro? Depende. Mas não é isso? Não. Depende. Depende. Mas tem essa papo, não tem? Se o lobisomem... Mas se o lobisomem morder e acabar com o cara ali, vai sobrar o que pra virar? Não, mas ele não tem que passar a infecção do lobisomem, cara? Mas ele vai se alimentar do quê? E o que que o vampiro se alimenta, então? Se ele tá se transmitindo pro sangue, não é? Ele dá uma mordidinha, né, cara? Se ele der uma mordida em você, você se transforma em lobisomem. E se antes dele morder você, você morder o lobisomem, o lobisomem se transforma em... Aí o lobisomem se transforma em velho. Se o Vlad morder assim, na hora, instantâneo, instantâneo. O Richard é biólogo, ele pode explicar. Fala, Richard, Richard. Richard, se o vampiro morder um zumbi, o zumbi vira vampiro ou o vampiro vira zumbi? Putz, e agora, hein? Vai ser uma boa pergunta. Boa pergunta. Ele vai preferir continuar com a pizza. A gente vai ter que continuar aqui com a pizza. Tem gasbola. Você tá no escuro. Você é nerd, ó. Tá no escuro. Você não sabe se é um vampiro ou um lobisomem. Você vai... Aí você tem várias formas de matar. Estaca, bala de prata. Que mais? Crucifixo. Espada, se for zumbi. Água benta. Mas aí, aí. Mas você tem que escolher uma ferramenta pra matar o que você não sabe. Um revólver com a bala de prata. Um revólver com a bala de prata. Mata o zumbi. Não mata o vampiro. Mas o que que eu mato? Mata o lobisomem. Vamos ver o matemiro. A estaca. A estaca eu mato os três. A estaca eu mato os três. A estaca vai no zumbi. Tá, na cabeça. Não, mas o lobisomem não mata. Tem que ser bala de prata. Por quê? E se não for nenhum dos três? Se for um bandido, eu meto no fiofó. É. E se for uma estaca de prata? Pode funcionar. Pô, pô. Bem pensado. Bem volado, bem volado. Até agora ele não conseguiu falar. É, fala. Você não contou a história? Porra, tá falando. Deixa ele ter a cabeça ali. Bota aquele negócio do abajur na cabeça dele ali. Bota o fiofó. O abajur vai ficar assim. Fala aí, Lene. Enquanto o pessoal tá comendo aí. Queremos saber se é a sua história do lobisomem ali. Cara, eu sempre quis saber como é que era o teu rosto. Ele nunca mostrou. Porque tu é o lombarde dele, né? Exatamente. É verdade. Eu achei que tu tivesse uns 16 anos. Não sabia que tu tivesse... Não, o Paquito é mais novo. Tem uns 56. Tem 40 aí. 47. Tô brincando. É realmente parecer mais novo. Manda as perguntas. Olha, é o seguinte. O Scorpion Gamer falou aqui. Meu irmão, literalmente os velhos que mais gostam. Vlad com 50 anos. Peter com 20. E o Majin Buu ali atrás. O Majin Buu. Ele não tá nem aí, cara. Ele tá só curtindo um momento. Um abração pro senhor. Deixa o Richard tranquilo, porra. E aí, ele falou aqui pro Vlad. Pergunta pro Vlad. A pergunta que te mandei no Zap pro Richard. Pera aí, Richard. Eita. Posso ver aqui? Com licença. Pode, claro. Deixa eu pegar aqui. O Scorpion foi pro Amazonas com a gente lá. O Scorpion é uma série. É uma série maneiraça de Scorpion, sabia? Tem Scorpions pra minha banda, né? Também. Manda, manda o Scorpions aí. Qual que é a música dele? Pera aí, senhor. Pera aí, senhor. Eles fizeram um show em Recife. Cara, essa história... Não mandou pergunta nenhuma, o Scorpion. Não veio pergunta nenhuma. Você não vai se arrepender. A maior história que eu já vi na minha vida. De show que deu errado ou não? Show que deu tudo errado e deu certo no final. Ah, é? Cara, a história é assim... Não tem muito... É um livro. É um livro a história. Porque não tinha avião pra pousar lá. Não tinha linha aérea. Não era aeroporto internacional. Os caras fizeram tudo. Contrataram os caras e não tinha aeroporto. E já estavam contratados. Cara, deu tudo errado. Mas enfim. Pô, grande abraço pro Jotinha. Mas teve o show no final das contas? Teve o show. Teve o show. Mas olha, tem muita coisa até rolar esse show aí. Conta um pouquinho. Qual é a pergunta? Conta um pouquinho? Não, vai. Fala aí você. Fala, Leni. Depois ele lê aqui a pergunta. O Unaware Care. Ele mandou aqui o seguinte. Obrigado a todos pelo excelente trabalho que nos é prestado. Conteúdos gratuitos, de qualidade, que nos permitem viajar. Descobrindo o mundo e conectando a humanidade através de uma tela no conforto das nossas casas. Abraços. Você já sabe o que eu vou falar. Eu vou falar antes. Eu vou falar esse comentário daí. Esse comentário. Foi chá de GPT, porra. Total, né? Esse comentário o cara gerou no chá de GPT. Mas beleza, bacana. Ele foi educado. Porque assim, só pode ser o bote pra falar que o conteúdo do Petra é de qualidade. Não, não é isso, cara. Porra. É porque tá muito bonitinho o comentário. Tá tudo formatadinho, né? Que nos leva não sei o que, não sei o que lá. É. Aí, ó. O Balean, ele falou aqui o seguinte. Os três deveriam se unir num trizal omapetivo e me adotar. Me adotar. Fala que meus filhos trabalham, ok? O Balean parece jovem. Ele é o contrário. Mas ele tá com uma idade pra vir aqui nesse podcast aqui com a gente aqui, já. Verdade, cara. Adotar. Eu não tenho filho velho, não, porra. É eu, hein? Fala. Balean. Pronto, acabou o papo. Agora podemos voltar pra cá. O Richard tá assim. Ah. Dá mais uma. Você achou aí a pergunta pra ele ou não? Não mandou. Ah, não mandou. Então vai, vai. É, manda aí, ó. Ô Scorpion, manda a pergunta aí, porque eles estão procurando aqui. Aí, ó. O Marcílio Xplay. Já ri pro mês inteiro. Sou fanzaço de todos. Abraço. Valeu, valeu. E aí, foi todas agora. Por enquanto foi. Então, eu vou abrir aqui uma sessão de ajuda a pessoal que tem canal pequeno e eu sempre vejo vídeo de vocês dando dicas aí. E tá todo mundo reclamando que esse ano deu uma reduzida aí no YouTube. Pra mim, eu vou falar a nossa experiência. Janeiro foi o melhor janeiro de todos os tempos, assim. Foi muito bom janeiro. Não sei pra vocês como foi. Aí, fevereiro deu uma queda. Pra caralho, assim. Eu acho assim, fevereiro talvez tenha caído um pouquinho, porque entrou justo a monetização dos shorts, né? Então, talvez um pouco do leilão que ia pro conteúdo normal, talvez tenha passado pros shorts. Será que é isso, então? Ah, vocês estão falando, então, caiu monetização. Você tá falando de views ou de monetização, desculpa? De views, não de monetização. Monetização foi igual. Ok. Mas não deixe de interferir também, né? Porque se você tá dando dinheiro, eles vão querer divulgar mais. É, vão querer divulgar mais. Mas o que eu percebo com o YouTube, pelo menos em alguns canais meus, é que o sistema de entrega mudou. Não sei se você percebe isso também. Tipo, eu tinha um boom de visualização muito mais no início. Ah, é verdade. A curva tá muito mais longa. Exatamente. Antigamente era assim, pra cima e depois ia caindo. E a gente também, era mais gente no ao vivo e menos gente depois. Agora é menos gente no ao vivo, mas a cauda longa é muito mais... Mas eu acho que talvez tenha um pouco a ver aí com o efeito que tinha da pandemia na casa. Novidades. Não, cara, acho que isso foi mudança mesmo pra alguma coisa com relação a short, algoritmo. Não, o algoritmo, com certeza, mudou. Porque não faz sentido todos os canais terem aquele boom de visualização no início e agora a visualização tá com tempo. 24 horas era... Era bom, era bom. A maior parte das views era 24 horas. Hoje em dia não mais. Agora esse boom é sete dias, por exemplo. Entende? Pra mim tá sendo assim. E eu sou um canal que vivo de hype também, né? Não é todo mundo que vai lá pra ver meu rostinho bonito. Quiser era eu, mas não dá. Os caras vão lá pra ver uma notícia. Tem coisa bombando, a galera vai lá. Exato, exato. A vantagem é que tem muita notícia, né? Hoje em dia. E eu sou um cara, cara. Meu canal, ele posta no Waynerd, eu tenho três vídeos por dia. Então assim, o cara tá lá, viu? Pô, um assunto que é medíocre, tipo, tá no média, mediano. Não vou ver. Deixa pra ver outra coisa. E sempre tem essa coisa do cara que faz, tipo, ah, o cara que faz um vídeo por semana, ele tende a ter muito mais visualização do que o cara que faz três vídeos por dia. Por vídeo. Por vídeo, por vídeo. No todo, não. Entende? Não tem como competir. Agora, o cara que faz três vídeos por dia, cresce mais do que o cara que faz um vídeo por semana. Sim, sem dúvida. É assim, você cresce mais com mais vídeos, né? Só que você tem mais visualização por vídeo com menos vídeos. Então assim, uma recomendação que tem pra quem tá começando um canalzinho pequeno, é sempre assim, poste o máximo que você conseguir, porque você tá aumentando a sua exposição. Quanto mais exposição, mais chance você tem de dar certo. Assim, o pessoal acha que às vezes vai fazer um vídeo muito especial e esse vídeo já vai viralizar logo de cara, não. Não necessariamente. Constância. Às vezes você tem que ter constância, você tem que ter uma rotina, você tem que ter o... E aquele negócio que tinha antes de, ah, tentem fazer sempre no mesmo horário, no mesmo dia, pro pessoal acostumar ou não tem mais essa? Eu, hoje em dia, não sinto mais tanto isso, não. Também não sinto, não. Cara, o que eu percebo é... Você tem o horário certo pra lançar as suas paradas? Eu tenho os meus horários certos, mas, por exemplo, quando você olha nos pontos, os picos de horário, onde estão as maiores audiências, não é no horário que eu posto, por exemplo, de manhã, mas eu posto. Mas é muito mais psicológico os seus horários, na verdade, é só pra você ter uma boa prática. É lógico. E depois de muito tempo você postando os mesmos horários, é lógico que o YouTube vai marcar pra você que pra você o melhor horário é aquele. Eu entendi. O que eu tô falando é, quando você vive um momento bom, quando você tá no teu momento explosivo, e eu acho que todo mundo tem um momento explosivo e um momento de conhecimento, todo mundo passa por uma explosão, um hit. Todo mundo aqui, todo mundo aqui já passou. A gente passou dois anos aqui de um momento muito absurdo. Então, mas quando eu falo em momento explosivo, qual a diferença que eu vejo hoje de um cara que tá vivendo a explosão dele do momento e um cara que tá super conhecido? Por exemplo, eu quando comecei, eu não era conhecido, né? Eu tinha lá um canal chamado Inet e tal. Aí comecei a fazer os vídeos de Dragon Ball, né? No Torneio do Poder. Ali foi meio um hit. Pá, explodi. Aí depois veio Marvel, depois veio UCM com Guerra Infinita e Ultimato. Ali explodi de novo. Então eu tive esse boom ali. E esse boom, galera, isso reflete em todas as redes sociais. Tudo que eu repito, o cara reflete. Tipo, tudo tá levantando. Conversa muito bem. Cara, é surreal. E nesse momento, tudo pra você muda. Por exemplo, você tem mais gente querendo te chamar pra patrocínio. Você sai na rua, as pessoas te param mais. Hoje, por exemplo, eu sou mais conhecido, as pessoas me conhecem mais, do que quando eu tava explosivo. Claro. Explosão. Só que antes me paravam mais na rua. Entendi. Porque era aquela vontade de falar. E todo mundo passa por um momento. Porra, o Luva de Pedrilo passou, o Casimiro tá passando agora. Só que depois, essa explosão não dura muito tempo. Ela é explosão. O hype não é isso daí. E tem gente que não... Não sabe aproveitar. Não sabe aproveitar. Não sabe aproveitar. Então, eu acho que quando você tá nessa explosão, aproveita e usa todas as redes sociais que você tiver. Se você não tá nessa exposição toda, beleza. Vai só gerenciando. Porque eu acho que quanto mais você aparecer nas redes sociais, melhor. É igual o desenho do Rabugento. Você deve lembrar o desenho do Rabugento. Porra, você abria privada lá, tava o Rabugento saindo. Tem que estar em todo lugar. Todo lugar. Mas não era do Rabugento. Era outro. Era o outro. Não, era o Rabugento, sim. Era ele. Era o Rabugento, cara. Não, você tá falando daquele cachorro, não é o... Do cachorro. Não. Mas era ele? Era ele, cara. Porra, vou te falar. Parece que até eu sou uma grande. Não, eu achei que era aquele cachorro, como chamava? Aquele outro aqui. O Mutli? Não, o outro. Não, o Mutli era o mesmo cachorro. Só que era do agarro e o pinguim, né? É, agarro e o pinguim. Pega o pombo. Pega o pombo. Pega o pombo. Corrida maluca. Pinguim, que pinguim. Foi sem querer. É aquele que... O que foi que ele disse? O que foi que ele disse? Ele disse. Ele disse. Não foi demais. Não foi demais. Entendi. Todo lugar. Que nem o Porchat uma época, né? O Porchat tava em tudo quanto é lugar, né? Tava na televisão. Eu, cara... Pode ver. Eu, porra, eu tô sempre lá. Eu tô sempre na mídia, cara. Assim, eu não deixo... Eu não tiro meu carro da vaga pra alguém preencher. Eu poderia hoje parar de fazer vídeo, postar um vídeo por semana? Poderia. Só que tem muita coisa em jogo pra mim, né? Pra mim tem, por exemplo, uma equipe toda que depende desse trabalho. E, assim, bem ou mal, não me dá tanto trabalho. Às vezes cansa, né? Você gravar tanto vídeo. Não, mas vou... A vantagem é que você tem um roteiro ali que é muito mais fácil de seguir, que às vezes você quer. Não tem um burnout, necessariamente, né? Exatamente. Muita gente chega pra mim e fala assim. Porra, Peter, pra você deve ser difícil gravar três vídeos por dia. Cara, é mais difícil você pegar uma câmera e você gravar uma outdoor. Você grava três por dia. Grava. Mas aí que tá. Mas é tudo... Já escalonado. É tudo em linha de produção, entende? Já é conversado antes. Virou um trabalho. Você chega lá, vou gravar os três vídeos. Exato. Não é que nem quando você tava sozinho que tinha que fazer tudo, editar e tal. Eu te garanto que o teu dá muito mais trabalho pra fazer do que o meu. Te garanto, cara. Você tem que agenciar a galera. Você tem que agenciar o que tá aqui. Você tem que comprar pizza. Você tem que, porra, ver o que tá aqui. O cara que chega atrasado na live. É, o seu dura mais. Às vezes você quer ficar aqui com a tua patrota. Porque ele vê esses caras chatos aqui. Que nada. Eu prefiro. Minha sogra tá aqui, cara. Eu tô aqui. Ah, bom. Isso é verdade. A minha tá lá em casa e aí pediu mais pizza aqui. Então. Mais pizza. Tá meio. Tá meio. Tá meio. E, cara, todo mundo vive esse momento explosivo. Aproveita quando você passa pelo teu. Mas você falou de... Tem a diferença entre um momento explosivo e o outro momento que é um... E o momento é você ser conhecido. Porque o tempo vai te dar autoridade, vai te dar conhecimento. E quanto mais gente, mais gente se conhece. É, não. É, a diferença... Desculpa de novo, Lá. Não, fala. A diferença é quando você tá explodindo. Pô, tu vende pra caramba. Publicidade. É o cara da vez. Todo mundo quer. Qualquer coisa. Exatamente. Todo mundo quer você. Todo mundo quer você. Ninguém quer saber de mais ninguém. Tipo, você é o cara. Que nem você falando do Casimiro. O Casimiro foi o ano passado. Foi o ano do Casimiro, né? O Luva de Pedreiro. É, o Luva de Pedreiro. O Luva de Pedreiro também. Ou seja, esses caras tão no topo. Só que todo mundo passa por esse topo assim. Os caras são... Só que depois o que acontece? Consistência te dá. Exato. Consistência vai te dando autoridade. Então, as pessoas podem... As empresas podem não te procurar tanto mais como te procuraram naquele momento. Só que você, tendo mais autoridade, você consegue muito mais fidelização. Então, por exemplo, você consegue vender melhor um produto. Você consegue, sabe, atingir melhor a... Você vira um melhor influenciador. Entendi. Você vira um influenciador mesmo, né? Exato. Porque esse termo hoje em dia é um pouco banalizado. É, qualquer pessoa já foi influenciador no começo. Sim, com todo o respeito. Mas tem centenas e centenas, milhares de pessoas que têm milhões de seguidores de TikTok, Instagram e sei lá o quê. E a capacidade de gerar a receita deles, às vezes, é muito reduzida por não ter uma figura de autoridade, né? Entendi. É, tem essa, tem essa. Mas e o pessoal que tem esse pico e não consegue seguir? Mas é muito normal, é muito normal. Ah, o cara... Não, eu acho que 90% acontece isso, né? Eu diria que até mais. É mesmo? Pra você conseguir ter uma carreira a longo prazo que vai... Essa aqui. Também. Essa aqui. É água também. Passa seu copo aqui, vai. Tá aqui, vai. Coloca pra você aí. Ah, valeu, cara, pô. Já sabe até que eu não enxerro. O que você ia falar, Vlad? Não, o que eu acho que é assim, é meio que a regra. O pessoal não consegue trabalhar muito bem. O Parar Nossa Alegria, lembra? É, o quanto que acaba. Esse cara saia na rua quando você devia ser parado. Mas e como... Valeu, Vlad? E depois do hype, né? O que faz pra manter aí? Eu acho que você tem que ter consistência no seu conteúdo, tá? Você manter uma linha que faça sentido. E já foi tudo? É, já aconteceu. Tá sedento ali? Você colocou um pouquinho também pra ele, cara. É, eu não sei. E tá acostumado a beber tequila na casa dele? E acho que eu tô bebendo também. Eu colocou uma dose de tequila. Porque o hype vai embora. O grande desafio é isso. Eu acho que é isso, cara. O quanto você consegue converter uma audiência pra ela ser fiel? É muito difícil. Porque assim, o cara que ele tá no hype, que ele tá na explosão, todo mundo vai querer seguir só pra seguir. Vamos falar de podcast. Quantos podcasts surgiram naquele hype? Exato. E quantos tem até hoje? Mas você percebe que o que gera curiosidade da visualização... Como assim? Quando eu criei o canal Nerd Negócio, porra, O que é que esse cara que fala de Goku e Naruto vai falar de negócio? O que é que esse cara... Então todo mundo foi lá conferir. Vamos ver o que ele tá falando. Agora não, agora já mandou. Agora é que é o Peter falando de negócio. Agora já é o vendedor de curso. Mas na sua época que você criou o canal, você tava num nível muito alto também de hype, né? Não, né? Não foi na época do Vingadores? Não, não foi. Não foi. Quando eu criei o meu canal secundário Peter aqui, sim. Ah, tá. Eu consegui 220 mil inscritos num dia. O quê? Só devia avisar, tô com outro canal. Tô com outro canal. Eu fiz um react Dragon Ball. Falei, galera, não posso continuar o react aqui. Vou continuar lá. O que eu tô querendo dizer é... A curiosidade gera visualização. Então se o Richard hoje, que trabalha com animal, vai fazer um canal de culinária, geral vai querer lá ver. E olha que o Richard cozinha, hein? Pra caraca, que eu sei. Então se ele vai lá e cria um canal de culinária, geral, o que que é isso? Richard, um biólogo, vai fazer culinária? Eu tenho interesse inicial. Vou pedir um ovo lá no micro-ondas. Todo mundo vai querer conferir, com certeza. Mesma coisa o Vlad. Imagina o Vlad, porra, aqui. Faz canal de área secreta, explosão. A porrada de coisa lá, granada. Aí depende. Canal de mensagem de amor do Vlad. Eu vou querer ver. O que que é isso? Vou fazer. Vou fazer. Vou botar uma coisa. Pra fome que o Richard tá, daqui é pra ele. Só isso. Não, ele já deixou. Já deixou. Olha aqui, já tá de olho nas de chocolate aqui. Eu posso fazer uma pergunta com você, Richard? Pra que você tá se acanhando em usar talher? Porra, o cara tá acostumado a comer na selva. Mas ele não gosta de doce. Não gosta? Come porra, cipó barbado. É, cipó, é. Come maior comida de... O que que você já comeu de mais diferente essas coisas na selva? E eu vou falar uma coisa pra vocês. Possiga. Posso? Por favor. Pode. Pronto, acabou. É isso. Agora vamos continuar aqui a nossa conversa. Foi a conversa toda. Eu juro que eu acreditei, cara. Agora vamos dar mais um bloco. É, mais um bloco. Daqui a pouco, mais Richard Rasmussen com vocês, hein? Daqui a pouco o Richard vai falar assim, chega! Dicas de Richard Rasmussen. Esse era um corte, a pena. É. Ah, entendi. Posso falar uma coisa? Sabedoria profunda. Veja o que o Richard falou. Uma vez... Você lembra desse vídeo? Veja o que o William Bonner falou no final de Jornal Nacional. Você viu isso? Não, mas não era isso. Era só isso. Era esse. Boa noite. Era isso. Cara, o vídeo tava no trending direto. Eles mudaram o trending por causa desse vídeo do em alta. Era assim, veja o que o William Bonner falou no final de vídeo. Aí eu põe, vou clicar o vídeo. Boa noite. Acabou o vídeo. Genial. Genial. Que naquele site do Pudim ainda. Tem o site do Pudim.com.br? Tem, tem Pudim. Que é a foto do Pudim só. Ah, deve existir ainda. Depois entra aí, vê se ainda tem o Pudim. Deve existir ainda. Pudim.com.br. Esse site é teu? O Pudim? Não. Não, não, não. Juro, juro. Não é? Não, não é, não. Você ainda compra os domínios ainda? Tem domínio pra caraca. Sério? Eu compro domínio, né? Eu compro domínio. E paga? Outro dia eu comprei o domínio e falei assim, pô, pode deixar que eu tenha esse domínio. O cara falou, você tem certeza? Você tem? Tem. Mas Peter, eu não tô conseguindo achar. Eu falei, eu tenho aqui, quando eu li, eu falei, puta, eu tinha registrado o domínio com a escrita errada. Puta, eu registro pra caraca. Eu tenho domínio que eu registro, cara, que eu comprei lá na época do Cifras, que eu tava montando. Tem até hoje, eu não sei o que eu faço com esses domínios, entendeu? Mas é domínio o que, por exemplo? Por exemplo, guitarristas.com.br é um bom nome. É seu? É. Barrados. Sei lá, tem muito nome que eu peguei pra um dia usar. Hoje em dia o pessoal nem usa mais tanto assim, né? É mais fácil você comprar um arroba. É porque hoje em dia, essa coisa de você ser webmaster. Pô, webmaster é uma coisa de internet 1.0, né? Sim, sim. Da web 1.0, webmaster. A gente viveu essa época de webmaster. Você foi webmaster. Total. Então a gente comprava muito domínio. Hoje, acho que dá pra ganhar dinheiro com site também, né? Só que você pensa em dois tipos de site. Aquele site que você planeja um conteúdo, usa um API, usa uma programação lá e faz uma coisa nova, o que é difícil hoje em dia você fazer uma coisa nova, ou você criar e fazer um blog. Porque muita gente não pensa nisso, mas blog é como se fosse um YouTube, uma rede social, só que você tá postando conteúdo num site. Mas a descoberta é muito mais difícil, né? A audiência é muito menor, né? A não ser que seja alguma coisa que já é antiga, vem dessa época do web... A audiência é menor, mas... O que novo que surgiu de blog que você conhece? Eu não acompanho, então não posso falar. Eu não conheço absolutamente nada. Não tem nada. Lógico que a gente não acompanha, cara. Mas tem a galera que tá lá nos blogs e tá monetizando bem. Mas são antigos, são pessoal... Eu não posso falar isso, porque eu não sei quem tá criando agora. Eu sei o seguinte, tem blog aí, cara, que é surreal que os caras conseguem. Os caras fazem uma matéria de, sei lá, Deep Web. O cara escreveu um artigo do que é Deep Web. Só que escreveu um artigo tão bom que o cara conseguiu ficar na primeira colocação do Google. E só com esse artigo, o cara gera, assim, tipo, dois mil dólares por dia. Será? É, cara. É muito acesso. É pela busca ativa do Google. Só pela busca? Você digitou Deep Web, aparece o cara de... Tá, tá, tá. Então o cara tem muito acesso por dia. Muito acesso, né? Tá. Eu acho isso incrível. Ok, vamos para o próximo bloco. Próximo bloco. Pá, 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 pá. Ganho dinheiro com internet. Porra, mas é. Você ganha dinheiro com internet, Ixa? Ah. Mas eu ganho dinheiro real e real. O quê? Real. Real. Mas você ganha dinheiro exibindo esse algo real na internet. Real. A realidade é o quê? Qual a vida que a gente vive? Nosso cotidiano. Peter, qual o seu cotidiano? Onde você vive? Onde você joga o teu lixo? Onde você respira? Onde você faz a tua vida? Onde você... Passou efeito do álcool, Imaí? Não. Ah, porque agora ficou pesado. Agora tá filosófico. Bebê, então vem. Esse é o real. Agora eu vim. Agora ferrou lá. Então vem. Agora vim. Agora eu vou... Tá alimentado. Tá alimentado. Agora que eu vou lascar você. Tá? Você fala bonito. Porque você vive num mundo surreal. Você vê o mundo do... Dos... Vingadores. Como chamam? Vingadores. Eu não vive assim... Você vive esse mundo... Claro que você vive da música, que eu respeito pra caralho. Mas assim... Onde tá... Bebê? E você tem filhos? Onde tá o quê? Então, onde tá o mundo real? Mas você tem filhos. Então defina o mundo real pra eu entender. Não, defina você. Quer que eu defina o mundo real? Onde? Defina você o mundo real. Tá bom. Onde você vive? Onde você vive o que você faz? Onde você vive o que você faz? Onde você respira? Mundo real pra mim... Mundo real pra mim... É tudo que a gente faz. Desde a hora que a gente acorda, até a hora que a gente vai dormir, durante o nosso sono... Será? Com a gente ser... Não, pera um pouquinho. Com o que a gente se relaciona, o que a gente produz, o que a gente conversa. Não, não. A internet. Isso aqui agora, isso é muito real, cara. Aqui. Isso é real. Aqui. Isso é muito real também, cara. Se você tá produzindo conteúdo, é mundo real. Você acha que pra ser real, você tem que ser tangível? Tem que ser tangível, ser mundo real? Tá. Meta, metaverso? Metaverso. Sim. Onde a gente se encaixa nisso, Peter Jordan? Então, o que acontece é o seguinte, ali é uma simulação do mundo real, mas foi feito através de uma vida real, de um mundo real. Nada mais é do que um game, do que um passatempo. Da mesma forma que você pode chegar e se divertir lendo uma matéria num blog sobre uma sombra... O cara nunca, nunca vivenciou uma água gelada, ou nada... Lógico, já. Aonde? Porra, várias vezes já... Você acha que eu nunca entrei numa água gelada? Não, eu não entendi essa. Não sei. Aonde? Não entendi. Já entrei pra onde? Aonde? Porra, em praia, em lagoa, em várias vezes. Que praia? Que praia? Cara, você acha que só você entrou em lagoa ou em rio? Bebê, tô perguntando pra você onde? Eu gosto de ser chamado de bebê nessa conversa aqui. Tô me sentindo destacado. Me fala uma. Uma praia, uma lagoa, não importa. Sei lá, entrei nas lagoas, entrei lá nas praias do Ceará, entrei na... Qual? Me fala uma. É, não sei o nome. Como chama a praia? Ah, não sei. Não marca o nome de praia. Virei com a cara. Porra, você não sabe o nome de metaverso, porra. Metaverso é muito errado. Você não sabe a minha praia, eu também não sei a sua. Claro, mas que caralho é o mundo? O cara daqui a pouco vai me perguntar nome científico da peromba. Porra, eu não sei que vão saber isso, cara. Carnéferos própolis, carne... Você me provocou até agora. Eu amo a minha cara. E eu tô aqui pra responder o seu nome. Vilela, obrigado pelo convite. Eu tomei um litro nessa merda. E vou responder a você agora. Vamos lá. Onde caralho... Onde é o mundo real? Fala uma lagoa, algo que você fez, um mar, uma lagoa que você frequentou na sua vida. Me fala um nome, um nome de um lugar que você fez. Lagoa Bonita em Kisamã. Obrigado. Ok. Era só isso que eu queria. Ok, foi só isso que eu queria. Bom. Bebê, é isso que eu queria. Tá bom. O que eu quero dizer é o seguinte. A gente não sabe... Esse metaverso, esse mundo surreal que a gente tá vendo, Peter Jordan... Eu sou fã do Marvel, fã da puta que... E tô bêbado. E você cagou em Samirana. Mas eu quero dizer o seguinte. Não, tá tudo bem. Eu não tô entendendo o que você tá falando. Falou que você cagou. Ok. Eu quero dizer o seguinte. A gente esquece de verdade onde a gente tá, cara. No mundo real. E você sabe o respeito? Meu filho, o único, o único youtuber que meu filho assiste, de todos, chama-se Peter Jordan. Oh! E eu converso com ele até hoje. É mesmo? Eu sei disso. Eu converso com ele até hoje. Ele converso. Meu filho especial, ele é Asperger. Ele é apaixonado pelo Peter. E muito inteligente, por sinal. Ele é apaixonado pelo Peter. Apaixonado. E eu acho que o que falta é uma conexão nossa com a porra do mundo real que a gente perdeu, caralho. Eu concordo. A gente perdeu isso, cara. Isso é verdade. A gente perdeu isso, o essencial. Eu concordo, eu concordo com isso. Eu acho que... Mas isso não é só a internet. A internet também, mas o trabalho da gente, o cotidiano força a gente a não ter essa conexão. A questão de segurança, hoje em dia, a criança dá pra brincar na rua. É, o mundo, acho que, isola um pouco a gente. Entendeu, Richard? Não é só a internet. A internet também. Tem gente que fica lá 24 horas focado naquilo, deixa, passa a ser passivo. Não ativo, não é ativo. Não produz. Eu vim numa época, cara, que eu não tinha internet. Então eu tinha que usar o computador pra produzir. Eu acho que por isso que eu sou um produtor de conteúdo hoje, porque eu comecei como programador. Mas hoje eu vejo, o molecado tá bem perdido mesmo com a internet. Mas não é só a internet que isola a gente, cara. É que antes de você chegar aqui, a gente tava falando isso, que a gente sente falta do começo da internet. Quando a gente encontrava a galera e ninguém perguntava quem que você botou, que time que você torcia, era todo mundo maturado. Deixa eu responder uma coisa pro Richa, cara, que ele falou isso. E é verdade, eu tenho que admitir, cara. Eu sempre digo que eu adoro ficar na minha casa e poder ver meus filhos crescerem. Mas eu fico pouco com os meus filhos dentro da minha própria casa. Entende? Porque o trabalho exige muito, cara. Eu tô lá. Mas antes é a minha casa do que fora da minha casa. Então eu acho que você tá certo, sim. Não, mas você tem ainda oportunidade de trabalhar na sua casa, né? Tenho oportunidade de trabalhar na minha casa. Isso é o que a internet proporcionou pra mim. Foi maravilhoso isso. A alienação dos seus filhos não é tão grande, assim, eu digo, em relação à realidade de estar com o pai presente ali. Eu conheço esse cara. Estive na casa dele. Ele, ele, apaixonado pelos filhos. Você é um cara sensacional, cara. Meu filho, apaixonado por você. O que eu tô querendo dizer é que a gente esqueceu no nosso dia a dia que a internet é apenas um veículo de transmissão daquilo que existe lá fora. A gente esqueceu o que existe lá fora, cara. O que você tá querendo dizer é que as pessoas hoje em dia elas vivem, passam mais tempo vivendo única e exclusivamente nesse digital. Não, mas não é só isso, não. O que elas falam na internet não é o que elas falam na sua frente. Elas opinam. Opinam de um jeito que elas... Elas vivenciam. Ah, não. É outra pessoa. É outra pessoa. Consumiu essas coisas. Você queria uma persona ali dentro, cara. Mas eu não sei. Eu vou falar pra vocês assim. Talvez na geração de vocês vocês são bem mais velhos que eu e na minha que é outra geração talvez seja um pouco realidade. Mas eu sinto que a molecada mais hoje em dia ela tá muito mais misturada tá muito mais entrelaçada a personalidade dela na internet Ah, com certeza. E a personalidade delas na vida real vamos dizer assim. Ao ponto de estar realmente fundido assim. Mas será? Olha a sensação que você tem. Assim, porque aí entra o que o Richard falou. A gente tá... O mundo real pra quem fala isso é o que tá na internet. Mas quando você sai da internet você não tem esse feedback da galera de fora. Mas sim, a geração nova sim. Pode ser. Vamos colocar, por exemplo, na escola. Na nossa escola tinha o cara popular tinha o cara bom de esporte não sei o que não sei o que. Hoje em dia eu não sei como tá se a medição é por like eu tenho mais seguidores eu não sei como tá hoje em dia. É, eu também não sei. Tem alguém aí na escola que tá assistindo que sabe? Tem algum tiktoker na sala deles? Eu acho que isso pesa mais do que a vida real. Do que o cara ser gente boa. É o cara que é gente boa o cara que conhece todo mundo que é legal. Acho que... Hoje em dia a sua personalidade no digital pesa mais. Hoje em dia eu vejo pelo... Você arrotou mesmo? Não, não, não. Foi sem querer. Ah, tá. É, saiu por baixo. Começando com a galera mais nova eu vejo muita gente falando que perfil no Instagram conta pra caramba, né? Claro que conta. Conta pra caramba. Imagina. Então assim, mas você realmente você tem... Você poder discutir com a pessoa no virtual sem ter o perigo porque assim quando você tá discutindo pessoalmente, cara você tem o perigo do soco na cara. É, o perigo do soco na cara. Perigo do perigo, né mesmo? Você não sabe o que vai encontrar ali. Não é todo mundo que aguenta calado, né? Lá no... Você tá discutindo no Twitter pô, o cara vira deus onipotente. Doutor Mahat tá discutindo no Twitter. O Twitter é um ambiente tóxico demais, cara. Mas tem explicação. Eu tenho explicação pra isso. Pra toxicidade do Twitter? Eu tenho, cara. Qual? Eu tenho. Porque assim, primeiro, parece que o Twitter é feito pra isso. Eu acho que o Twitter ele só consegue ser uma rede grande por causa disso. Por causa dessa toxicidade. Engaja a polêmica. Porque pensa bem, se você é dono do Twitter e eu falo assim Vilela, tira essa toxicidade. É, esquece. Você consegue tirar. Mas tudo bem. Como é que é fazer? Porque não dá mais pra postar pra ter perfil fake aqui. Pronto. E você reduzir pra caramba. Quer ter perfil? Bota o CPF aí. Exato. Os caras, opa. Tem que ser sua foto. Não pode ser foto da anime. Tem que ser sua foto. Olha quantas coisas que você pode fazer. Ah, você vai bloquear alguém? Então beleza. O cara não vai nem ver tua carinha ali em cima e você está bloqueado. O cara printa e leva pra alguém. Você percebe que é tudo feito pra você. Aí você silencia um cara. Você silencia uma pessoa, uma palavra que você não quer ver. Aí aparece lá esse comentário de uma pessoa que você silenciou. Aí você clica. Olha o cara. Ô, Peter, seu filho da puta. Não queria ver. Aí você. Beleza, agora eu vou contar essas respostas. Vou contar. Tá geral, me sacanendo. Vou contar. Aí fica lá. Respostas. Fica a marca a mesa contada. Porra, e todo mundo clica. Olha lá, galera, as respostas que eu peito eu com tudo. Mas que rede social que requer que você tenha uma identidade de verdade pra participar? Não, mas então, o Twitter não é só por causa do fake. É muito mais coisa que tem um fake. Primeiro, eu acho que por conta da facilidade de você criar um fake, você cria comunidades ali que são muito fáceis de você poder falar qualquer coisa. E vem um ataque em... E elas se identificam. Por exemplo, você fala uma merda você fala uma coisa qualquer, o que o cara faz? Ele dá um RT. O RT é o primeiro sinônimo do fofoqueiro. Olha o que o Peter falou. É você querer ressoar o que você tá escutando na sua galera. Na sua galera. Você tá lembrando pra tua galera. E o que você quer? Você quer um abraço amigo. Você quer que alguém fale... Porra, você botou lá. Olha, esse preto é um escroto. Aí alguém fala assim, é verdade. Não sei como é que alguém aguenta dele. Aí você... Mandei bem. É um preto é um escroto. Isso funciona, dá engajamento, cara. Então, essa galera entra com o fake. Um vai falando uma barbaridade acima do outro lá. Tem pouco espaço pra falar. Você dá um RT, leva pra tua base, como fofoqueiro. Porque é pura fofoca ali. E eu não vou negar, também já deu uns RTs ali. Mas você não apanha calado lá? De vira de regra? Também? Também. Mas o problema... Não ficou respondendo, cara. Nossa, ainda bem que eu não tenho Twitter. Não, ainda bem. Melhor coisa que você faz. Melhor coisa. O Vlad falou uma coisa pra mim que até hoje eu falo até pras outras pessoas. Por que você usa Twitter se ele não monetiza? Verdade, cara. É só pra você... Você só vem a dor de cabeça, cara. Só passa nervoso, né? Eu não tenho Twitter. Você vai achar alguma marca com o Twitter? Não, é o contrário. Ao contrário. Eles vão ver todos os posts lá. Aliás, eu fecho a marca. É horrível, é horrível, cara. Mas tem o lance de você ficar com aquela sensação que você tá perdendo coisa, né? Tem a sensação. Tá perdendo um hate. Sabe o que eu uso? Eu uso pra tentar fazer... Será que se eu ser um cara... Será que se eu passar a ser um cara bondoso? Oh, oh, oh. E fica legal? Mas não adianta. É o pior. E eu aprendi algumas coisas com as próprias pessoas que me seguem, de verdade. O que que eles falam? Eles falam assim, Peter, não adianta tu tentar agradar todo mundo, cara. Você só vai piorar pros dois lados. E é verdade. Quanto mais você se explica... Não adianta. Não, mas a gente fala, não tem consenso lá. São extremos. E aí o extremo de um lado aqui com o outro extremo de um lado aqui e o extremo de um lado aqui. Não tem sensatez lá. Você não consegue... Geralmente a sensatez, geralmente, é de pessoas mais velhas. Mas você consegue encontrar um pouco de sensatez com pessoas mais velhas? Eu sinto que ali, assim, você bate palma pra um lado e você tá fingando o outro. A fórmula do sucesso, a gente sabe, mas é do fracasso é agradar a todos, cara. É isso. É simples, cara. É isso. Eu converso. Eu tentei. Semana passada... Deu, cara. Desistir. Cara, eu vejo o Whindersson, cara. Não tem... O que ele fala, a galera vai bater nele. Não interessa. Ele tá mandando coisa de oxigênio pra Manaus, vai ter alguém que vai meter o pau. Se ele tá ajudando... É incrível. Não, mas ele fazendo coisa legal, coisa boa. E por que as pessoas são tão maldosas, cara? Ah, sei lá. Mas já eram? É o grupo. Odiar alguém, cara, acho que é o primeiro sintoma de você odiar alguém. Primeiro lugar, na minha opinião, é inveja. Vem um pouco de inveja. Eu também concordo. É inveja. Acho que a pessoa olha aquele cara... Eu conseguiria fazer melhor. É muito fácil. É igual o Neymar, né? Tipo, porra, olha lá. O Neymar é um jogador de futebol. Ganhar dinheiro assim é fácil. Vai lá, ganhou o cara, né? Mas começa por inveja. Começa... Pô, eu podia estar fazendo o que o cara está fazendo. E aí começa o geral. Um vai contaminando o outro, cara. É isso. Eu acho que assim, o Twitter, não só o Twitter, se vocês pararem pra ler, por exemplo, comentários de Facebook e tudo mais assim, é uma galera que tem a necessidade às vezes de extrapolar, de extrapolar não, de extravasar aquelas coisas que eles estão sentindo de ruim e aproveita ali. O Instagram está virando o Twitter agora, cara. Você viu? O Instagram agora, os comentários, está igual o Twitter, cara. Eu não uso muito, cara. E você deve perceber, você também, o Richard também, a quantidade de gente que teoriza o que está por trás dos nossos bastidores. Tipo, você faz um vídeo, ele está fazendo isso por causa disso, disso e disso. Deve estar ganhando dinheiro de não sei o que. Exato, olha lá. É, porra, ainda mais eu. Vendido. É, vendido. O Peter está falando bem nesse filme, lógico que ele está ganhando. Ele já falou bem, só vocês trouxas que não percebem. Mas sabe o que você conclui disso aí? Que aquele cara está falando dele mesmo. Ele aceitaria. na posição do Peter, eu só falaria bem se eu ganhasse dinheiro. Exatamente. Ele está falando dele. É, faz sentido, né? Se eu aceitasse... Ele não está falando de você, ele está falando dele. Exatamente, cara. Ele está se entregando, cara. Ah, eu me venderia para falar bem desse filme. É incrível. E os caras têm maneira de criar teorias de conspiração para a gente. E se você fala qualquer coisinha... Olha lá, o cara é conspiraçãoista. Bateu ali. É isso aí, não tem como, cara. E tem o lance do cara que bate, bate, bate e você dá uma resposta e ele é vítima. Ah, mas você olha o tamanho que você é. Quando você joga no seu dar um RT e o cara fez um comentário bobo e nem repercutiu tanto. Mas, por exemplo, se o Peter vai lá e dar um RT num cara desse aí, ele vai se sentir assim, ah, olha o tamanho do Peter me atacando aqui. Exatamente. Meu irmão, eu já tomei muito no Twitter. Já tomei demais. Eu mereço. Eu sou um imbecil, cara. Você insiste. Outro dia, outro dia o cara outro dia o cara me... Pô, Peter, manda um salve pra mim. Falei, pô, que legal. Salve. Aí o cara, ok, vai tomar no cu. Caramba, cara. Puta, cara, groto. Porra, bro, eu vou te falar abuso da minha nobreza, né, cara? Mas tudo bem, cara. Isso é muito... Tudo bem. Muito bonzinho. Eu sou teu fã. Não vou mandar uma salve pra ninguém, pô. Mandou um salve. Na inocente salve. Aí o cara printa lá, galera. Porra, você é demais. Ai, caraca, cara. São os nossos casos de fracasso, cara. Manda aí, Lenis. É o seguinte... Você já sofre hate ou ainda não? Ah, eu já sofri. Você já pegou um comentário. Já apareceu aqui. Não, eu já sofri. Já sofri alguns, já... Depois que apareceu aqui. Depois que apareci... Na sua participação, o pessoal criticou ou não? Não, na participação não, mas às vezes quando eu troco uma câmera aqui o pessoal critica. Ah, é. Presta atenção aí, Lenis. Esse cara... Faz o corte errado aí. É. Contente. Caramba, Jim, pausa. E você já percebeu... Você já encontrou algum hater na vida real? Não. Nunca. 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 É verdade, cara. Nunca. Você que é meu hater, me para na rua. É. Pô, fala que é meu hater. Fala que você quer me matar. Fala exatamente o que você falou. Fala pra mim, eu vivo, cara. Eu preciso saber se é real isso. Porque eu nunca vi o cara virar... Pô, tipo, eu te odeio, eu quero que você morra, eu vou te matar. Vem aqui, vem aqui, eu quero que eu vou te matar. Eu preciso ouvir esse tipo de coisa, na rua. Eu não preciso, não. Eu não quero saber se é verdade. Ah, tá. Ah, você quer saber se o cara vai te matar de verdade? Eu quero saber se existe isso aí. Se essa raiva é só... Não, não, não. A única vez que eu soube que eu soube de um hater foi um vídeo que eu vi, no story, que uma menina, eu tava na CCB atrás dela, ela fez assim, olha quem tá atrás de mim. Me segura que eu vou matar esse cara. Me segura. E ninguém segura nele. Ninguém segura. Ninguém segura nele. Eu tava lá conversando com a galera. De boa. Porra, cara. Vai falar comigo, a gente conversa. Quem sabe eu não te converto a lover, né? Ou quem sabe ele te mata. Não, para. Sai fora, não faz isso, não. Esse moleque de 12, 14 anos. O que você vai querer contar com esses caras? Vai tacar com a faca do... Como é que eles são, cara? Rockambole e Buma. Ele com aquela facinha do Rockambole e Buma. Já pensou, cara? Não sei, cara. Fala, Lenis. Ó, o... Mandaram um abraço aqui pro Peter. Fui seu vizinho e do seu irmão Christian em Petrópolis, no bairro de Mosella. Eu morei lá, cara. Quem é? Conta um pouco do... Deixa eu achar o nome dele aqui, que eu... Cadê ele? Olha lá, tá vendo? É, cara. Tá certo ter rede. É o Felipe Borde. Borde. É, Borde. Borde. Borde, Borde. Eu não lembro de você, Felipe. Ele falou que foi teu vizinho, tal, 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 tal. Conta um pouco como você veio parar aqui na cidade. Rapaz, vai ter que ter um podcast maior. Eu só queria fazer... Você é paulista, é paulistano ainda. É, eu nasci em São Paulo, aí fui pro Rio de Janeiro quando eu era garotinho. Tava fundando Rio de Janeiro ainda. Cidade. Colô, risou lá. Fui de carro, óbvio. O que tem, que tem? Mas, Felipe, porra, foi uma época boa lá no Mozilla, curtia pra caramba. Dali, eu me mudei, fui pra San Clemente, na Califórnia. Tá aí outra praia que eu caí também. Richard, aliás, gelada aquela praia pra caramba. Ali não, na Califórnia não tem Califórnia. Aliás, o amigo meu foi pisar lá e pisou em cima numa raia, cara. E foi picado. Isso foi uma das maiores dores que ele sentiu. Picado? Eu sei que deve ter dor muito maior que essa, mas pra ele foi a maior. Desde então, eu fiquei com medo de pisar nesse negócio aí. Mas, aí eu fui pra San Clemente, depois voltei pra Petrópolis de novo, porque meu visto tinha inspirado lá, né? Voltei em 2019, né? Aí fui pra aquele show do Danilo Gentili. Ah, do Noite. Voltei numa sexta, segunda era o Danilo Gentili. Aí, fiquei morando um ano, um ano e meio, na casa do ministro Barroso. Ah, é? Ah, aquela casa que é lá em Petrópolis, lá? É, cara. Era a casa dele, tava lá. Aquela casa era enorme, né? A casa gigante, cara. Uma casa maneiraça dele lá. Tá lá ainda lá. E... Tá lá, meu irmão. Os nomezinhos dele, Cantinho Barroso. Maneiro pra caramba, né? Cantinho do Barroso. Sugestivo ali também. É verdade, é verdade. Aí, dali, a gente foi pra São Paulo. Aí, eu me mudei pra cá, pra São Paulo, porque eu tava vindo toda semana pra cá, com relação a trabalho. E aí, chega, falei, pô, não dá mais pra ficar vindo pra cá. Eu comprei uma casa aqui em São Paulo. Depois, voltei pra São Clemente. Aí, em São Clemente, não vendi minha casa aqui. Cheguei em São Clemente, falei, caramba, o imposto aqui é muito alto. Comprei uma casa em Orlando. Mas vendeu a tica? Não, tô com três casas. Mano. Ele mora nas três ainda, Priscila? Eu tô nas três, direto, cara. Mas você prefere Califórnia ou... Olha, olha, a casa que eu acho mais... Vou lá te conhecer, ó. Acho que vou lá te conhecer as três. Vou lá te conhecer as três. E aí? A mais bonita de Orlando, né? A mais bonita de Orlando. A mais bonita de Orlando. Aqui em São Paulo é mais luxuosa, digamos assim. Aqui em São Paulo é legal. É, mas você conheceu também. Mas o padrão de construção aqui do Brasil, sincero, é melhor que nos Estados Unidos. Sim. É concreto, é tudo, né? Ah, tá. Os móveis são mais bem feitinhos, mais bem planejados, assim, as coisas são mais bonitas. O meu chuveiro, o melhor é que o de Alphaville. Mas a casa que eu mais gosto é a menor casa de todos, que é a de São Clemente. Mas é porque você gosta muito da Califórnia. Cara, é surreal, cara. Hoje eu percebo que... Você falou pra mim, né? Califórnia é outro mundo. Cara, hoje eu percebo que não é só a casa que você mora. É o local, é o clima, são as pessoas, é tudo. É um combinado de coisas. Não é? Quando você tá morando no local, todos os seus vizinhos contam pra isso, né? Eu escuto de Califórnia, cada coisa que eu fico arrepiado. Não, mas eu tô em Orange County. Eu sei o que você tá falando. Mas é nos grandes centros. Los Angeles, São Francisco. Só pra galera que tá me vendo. Acontece isso. Esses roubos que tá acontecendo. Tá acontecendo. Mas não acontece em Orange County. Eu não escuto falar isso. Ali é assim, você tá uma hora de Los Angeles e uns 40 minutos de San Diego. Seria 50 minutos de San Diego e uma hora de Los Angeles, é. Mas assim, é um lugar que é assim, realmente é muito... meio que uma bolha ali mesmo. Você mora onde? Aqui eu moro em Alphaville. Eu moro perto dele. Lá em Orlando. Orlando. Assim, mas eu sinceramente falando, eu acho que você consegue ter uma vida mais parecida até certo ponto com as coisas que você faz aqui no Brasil e ter um conforto muito maior morando na Flórida do que na Califórnia. Por questão de horário, principalmente assim que agora, tá uma hora de diferença lá. Duas, né? Não, acho que agora voltou pra uma. Não tenho certeza. Ah, tá, tá. É. Acho que fica duas horas durante um tempo e quando eles entram no... saem do horário de... entram no horário de verão, fica uma hora só. Então, assim, eu sou muito suspeito pra falar. Eu adoro a Califórnia. Os dois irmãos moram lá. Eles moram em San Diego, meus dois irmãos. Pô, bom demais. Mas eu não consigo gostar tanto quanto eu gosto da Flórida. Mas sabe o que é também, Vlad? Não sei, talvez você não conheça tanta gente lá. E tipo, eu também não. Então, eu ia te perguntar isso. É, mas pra mim não faz diferença, cara, porque eu tô no meu cotidiano muito montadinho. Mas então, mas o que você... O que é que eu gosto de lá? O que é que eu gosto de lá? Assim, eu também tô sendo injusto porque eu tô pouco tempo morando em Orlando. Então, eu ainda não tô sentindo aquela vibe de casa. Então, por isso que eu acho que essa casa de... E assim, eu sempre falo que de todos os upgrades que eu tive de comprando casa nova, porque, porra... O maior salto foi esse, né? O maior salto foi esse, exatamente. Eu saí, porra, eu saí da casa da minha mãe, que eu fui expulso, fui morar numa kitnet. Fui expulso, cara. E eu e a Andresa, junto. A gente foi expulso junto. Fui dormir numa sauna, bro. Que era aberto o teto. Chuvinha. Passei mal o freco e não dormia, bro. Aí, dali, a gente saiu e foi morar numa kitnet, que era lá na Taquara. Da Taquara, a gente foi morar numa vila, que era meio que tipo uma favelinha, sabe? Uma casinha de favela ali. E tinha três quartos. E a galera fala, não, o PT nunca foi pobre. Fui pobre, sim. Lógico que nunca fui pobre, pau pérrimo, né? Mas, enfim. Aí, fui morar nessa vila. Aí, dali, consegui uma oferta de emprego boa. Aí, subi pra Petrópolis. Fui trabalhar na GE. Ali, eu fui morar num apartamento, que era dois, três, dois quartos. Pô, que era um bom apartamentinho, legal, né? Dali, eu fui pra aquela casa do Mozilla que o Felipe tava ali falando, que ele me conheceu no Mozilla. Só que, porra, era tipo... Sem filho ainda. Não, tava com filho. Tava com os dois já. E foi ali na casa do Mozilla que começou o Inerte. Só que o Inerte eu não apresentava. Era só... Eu descrevia os roteiros e mandava pro narrador, né? E aí, de lá... E dali, cara, surgiu a oportunidade da Andresa, falou assim, pô, vamos se mudar pros Estados Unidos. Eu falei, ah, não queria. Nunca vou querer sair do Brasil e tal. Era assim. Aí, quando eu conheci o Orlando, falei, quero me mudar pra cá. Aí, quando eu fui pra Miami, não, é aqui que eu quero. Aí, fui pro Fort Lauderdale, não, é aqui que eu quero. Boca Raton, aqui que eu quero. Aí, quando eu tava preparado pra morar em Boca Raton, um amigo meu falou assim, pô, vem conhecer aqui a cidade que eu moro, que é San Clemente. Falei, pô, tá bom. Nunca fui pro outro lado. Aí, me apaixonei. E aí, mudei. Me mudei pra lá. E outra, eu não tinha casa no Brasil. Eu tava morando de aluguel. Aluguel, 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 aluguel. Fui pra Califórnia e comprei uma casa. Então, tipo, foi um salto muito grande. Ali, eu passei muitas coisas boas. Então, ali, aquela casa me abraça como casa. A esposa do Ened foi lá ou aqui? Foi lá, porra. Foi lá, naquele estúdiozinho da garagem. Aí, eu comecei o Ened em cima da minha casa, com uma câmera capenga ainda, cara. Eu podia ter comprado uma câmera, mas eu nunca imaginei que eu ia me dar bem no YouTube. Nunca. Pra mim, eu ia ser aquele cara nervoso, gaguejando, que no início eu falava assim, olá, Nets, tudo bem? Trans, tudo bem? Eu era assim, cara. Eu tinha medo de ver. Paulo Henrique Amorim. Olá, tudo bem? Mas é, eu fazia assim. Olá. Dá uma olhada. Eu tenho um vlog no Ened que é do Batman vs. Superman. Porra, sabe como é que eu fazia? Eu escrevia mais ou menos a pauta, decorava mais ou menos o que eu falava e falava. Então, eu acho que esse filme vai ser muito bom. Entendeu? É assim, eu olho... Pô, eu tava usando colírio de glaucoma, tava com o olho bem escuro, cara. Dá frição pra caramba ver aquilo. Aí, depois, eu desci lá pra baixo. Aconteceu... Me sugeriram que você não faz análise de Dragon Ball. Eu fazia análise de Dragon Ball. Aí, eu fiz. Deu funcionar o Super 7 e o resto da história. Foi isso. Então, aquela casa me abraça muito como casa. Aconteceu muita coisa bacana. Só que, eu fui obrigado a voltar pro Brasil e nessa, quando eu voltei... Você não podia ficar lá direto? Não podia. Eu recebi uma carta. Você tem 30 dias pra sair dos Estados Unidos. Ah, é? Porque expirou, meu visto. Eles nos renovaram. Então, tem 30 dias. Eu não consegui. Saí com 3 meses. Porque era muita coisa, cara. Era casa, tudo. E aí, beleza. Mas não deu problema, né? Só que, quando eu voltei pra lá, eu crente que, porra, o Breno e o Lucas iam ter os amigos dele de volta ali. Mas, meu, cada um foi pra um canto. É, o pessoal vai embora pra fazer faculdade. Pô, faculdade. Cada um pra um canto, né? Então, aí, fiquei com pena do Breno. Aí, por isso que eu... Quando eu pensei, eu preciso de uma casa, já que é pra diminuir minha carga tributária lá, eu pensei numa casa onde o imposto fosse zero. Qual o estado que o imposto é zero? Aí, você tem lá. Tem... Tem Flórida, tem Nevada, tem Alaska. Tem Alasca. Tem Alasca. Tem Alasca. Tem Alasca. Tem Alasca. Pô, Alasca era perto da minha casa. Mas eu pensei, porra, mas se eu for pro Orlando, tem bastante networking ali embaixo. Tem alguns youtubers ali, né? Então, porra, pra gente ficar ponte aérea. Aí, fui pra lá. É, bem mais perto, né? Você tá 8 horas, você tá lá. Aí, fiquei. Você tá lá, não tá? É, mesmo? É, é. Minha mãe é de lá. Ah, então, bem mais fácil. Sim, sim, sim. Eu tenho cidadania bem mais de boa. Nova York, nunca vocês pensaram? Cara, você sabe o que é o problema com Nova York? É bacana, né? Eu já estive lá, não gostei, não. É? Eu tive... Mas eu sou uma vez, né? Eu adoro lá, cara. Adoro Nova York. Pois é, acho que eu não tive muito tempo. É, mas eu gostaria, se fosse pra morar assim, mais em casa mesmo. Se fosse pra morar mesmo, eu gostaria de morar em casa. Nova York já é muito mais complicado. Você só vai arranjar uma casa legal pra morar se você for muito pro lado de New Jersey ali ou se você for pro Nassau County ali, pro lado de Long Island ali, que você vai conseguir uma casa padrão que você consegue achar. É caro. Pô, a primeira vez que eu cheguei lá, cara, cheguei em Nova York, chegamos de noite, paramos num bar, aí eu cheguei, vi o atendente chegando, criando, colocando uma coisa na minha boca, eu abri a boca, ai, derramou um monte de coisa na minha boca, uau, deve ser o costume daqui. Aí o cara saiu, era o maior mendigão, aí. Aí saiu. Como assim? Eu não sei, o cara... Peraí, peraí, peraí. Que história é essa? Que um mendigão ia de parte? Peraí. É sério, mano? É bom, mas ele foi e sentou lá na rua do outro lado, cara. E você já foi abrindo a boca? É porque eu achei que fosse o vendedor, cara, eu não sabia. Ele abrisse o zíper? Não, não, não. Eu não ia, porque ele ia em Márcia, cara. Pra eu te falar, Nova York está bem. Mas se ele tivesse no Balbom? Tem um que está tomando coisa que não sabe, e o outro está comprando pedra na rua lá no Veteu. É, cara. Não, Andressa, mas você é louco. Eu falei, pô, mas eu era o garçom daqui, eu achei que fosse. Nossa, cara. Porque na hora que eu entrei, eu sou meio aéreo, eu sou meio cego, né, então eu entrei e o cara... Yeah, come on, brother. Ah, você achou que era a minha alma. Ele não estava com o negócio na mão, ele estava com aquele negócio de... Com aquele negócio de você botar... Aquele negócio coloridinho que você bota no sorvete. Doze. Tipo peixe e chumbo, tipo... Não, tipo aquele grão magro de chocolate. Sei, sei, sei. Coloridinho. Aí ele abriu a boca e... Aí ele botou... Very good, hein? Aí o cara... Aquele bafão de vinga. Putz, grila, caralho, meu Deus do céu. Aí acabou Nova York pra você. Não, não, Nova York pra mim, eu percebi a galera... Cara, eu venho de Orange County, você sabe como é que é o atendimento lá da galera. Em que sentido? É tipo a galera do Ceará. Não, é porque o pessoal é muito mais atentioso. Aliás, galera do Ceará, porra, vocês são impressionantes. É o melhor lugar de atendimento. Porra, vou te falar mesmo, os caras tudo sorrindo, né, cara? Porra, dá vontade de abraçar todo mundo. E lá em San Clemente, Orange County, a mesma coisa. Os caras vão atender você também, porque eles ganham gorjeta, né? Então eles atendem bem pra caramba, né? Aí quando eu fui pra Nova York, olha isso, cara. Cheguei lá, parei no Olive Garden, né, cara? Irmão, uma hora pra me atender. Uma hora, cara, pra chegar pra mim e perguntar o que eu quero. Falei, não é possível. Aí eu falei assim, porra, cara, pena que eu não tenho voz aqui no estado. Ninguém me conhece. Eu reclamava. Você ia dar uma rua exposed. Aí eu pensei, porra, mas eu tenho no Brasil, vou fazer alguma coisa. Postei no Twitter do BR. Postei lá uma mensagem pro Olive Garden em inglês. Só que, como eu postei uma mensagem pro Olive Garden, ninguém viu, né? Tava uma mensagem lá, direto no perfil deles lá. Aí eu dei RT no meu. Galera, me dá uma forceira, me dá uns RTs. Puta, geral. Aí os BR todos, porra, galera, vocês são cachos que agraçam pra caramba. Aí os BR. E aí, Olive Garden? É, vai ficar quieto em português, né? Eu amo os BR dessa hora, cara. Funcionou pra alguma coisa? Porra, pra caraca, o Olive Garden foi e me chamou no direct, cara. Pô, o que aconteceu? O que eu posso fazer? Porra, foi bom demais isso, cara. Foi uma sensação de vitória que, porra, eu adorei isso, cara. Não, a galera, quando assim, quando tem uma, vamos dizer, uma causa que é interessante, o pessoal abraça. É, é. E eu acho bacana quando você usa as tuas redes sociais, mesmo que seja pra falar de um problema seu de consumo. Porque você está sendo porta-voz de muita gente que também pode ter tido esse problema e que não tem a voz que você tem pra poder... Que não tem esse tratamento. Exato. Porque o pessoal responde. Parece que eu bebi o microfone. Mas você ficou com o tempo lá em Nova Iorque, só de... Tem três dias, eu fui lá assistir o... Fui lá, fui convidado pra assistir o John Wick 3. Mas você nem conseguiu experimentar a cidade, porque eu acho que é uma cidade que ela... Cidade é demais, pra andar, né? Andar a pé e de metrô é demais. É, pra você curtir mesmo. Não conhecia, é verdade. A vibe da cidade, assim, eu morei lá. Eu morei lá em... Eu morei em New Jersey e morei também um tempo lá na... Na Park Avenue, ali em mais ou sem. Eu trabalhei lá numa concessionária da Ronda. Cara, a experiência de você estar no nível de rua em Nova Iorque, eu acho que não tem igual no mundo. Primeiro, que é uma cidade completamente plana, que você vai pra um lado, pro outro, é super gostoso. Orlando também. Mas não, mas Orlando você anda um quilômetro, você não chega a ir lá nem um. E em Nova Iorque, você andou... É tudo 30 minutos de distância. Em Nova Iorque, você andou três quarteirões, tem tudo pra você fazer. Então, assim, é uma cidade que, assim... Ah, Nova Iorque é outra cidade. Se eu tivesse... Você não gosta de que é de Nova Iorque? Nossa, Nova Iorque é foda. Você gosta? Pô, acho que não tem um crocodilo dentro desse estilo. Foi baseado na visita dele em Nova Iorque, cara. Se tivesse acesso ao... Eu saí de um teatro, cara, uma vez, com tal, com minha ex-mulher, não sei que número. E saímos de um teatro, cara. E peguei um... Não tinha táxi. Aí peguei um desses. Aqueles de charrete? Caramba. Foi mesmo? Mas eu tomei no cu. Foi um grande, cara. E eu cheguei em frente do hotel, o cara falou, sei lá, tipo, 600 dólares. Eu falei, WTF? Com 600. Falei, não, porque passamos tantas quadras. Eu falei, eu só queria um táxi. Eu não queria comprar o cavalo. E o táxi Nova Iorque corre pra caramba. Não, mas é que tem essa... Mas é, essa porra. Saiu um teatro, tá ligado, né? Foi o Carnage Halal? O que você foi na Broadway mesmo? não sei o que eu fazia. O fantasma da fucking ópera, cara. Tomei no cu. Caramba, caramba. Uma nota, uma nota. Mas valeu a pena, um passeio de carro. Custou mais... Não, 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 eu passei carro. Tá falando comigo, né, bro? É sério? Não valeu a pena. Não. Mas é assim, mas é uma cidade gostosa, você gosta do ambiente. do ambiente ele é assim. Mas Richard, você ainda tá fazendo as expedições, Eu amo o Nova Iorque, caramba. Eu fui no passado, foi no passado, né, que a gente foi pra Manaus, aquela expedição lá no meio da Amazônia, pô, demais, cara, no barco. Você acabou de voltar, você acabou de voltar, né? Quatro dias no barco, É gostoso pra caramba. Tu foi também? Fui também. Nadar no Rio Negro. Fui também. Não é perigoso nadar, gente? Nada. É muito perigoso. Para. Tem, qual que é o nome daquele peixe lá, que você falou lá? Candiru. Candiru. É dor do Wi-Fi. É dor do Wi-Fi. O Bluetooth, cara. Você fala o que que você vê? Ó, os seus testículos vão torcer. Mas também, não acontece isso assim, né? É raro, um Candiru. Não sei o que é raro. Quanto mais você se expor, menos raro. O que é raro? Acontece uma vez a cada 10 anos. Não, não acontece mais. Acontece mais. Esses 10 anos pode ser bem na sua vez. E o Nadar com os Botos, lá, os Botos passando por bar de rosto. Mas Cadiru, eu vejo que não entra em pinto pequeno. Ah, então tá tranquilo. Tranquilo. Pô. O Peter disse que vai pra Amazônia. Vai. Vou, pô, amarradão. Nunca foi lá? É gostoso. Eu já fui em Manaus. É meu convidado. Ô. Show. Vamos lá. Não pra ir pra Manaus, pra ir pro Rio. É, lá no meio. Três dias. Vai pro meio do Rio, Zan. É gostoso, né? Meus convidados. O Richard acha que eu não sou má suficiente pra aguentar. Não, eu não acho. Eu acho só que você tem que ter a disposição de fazer isso. E quando você fizer isso, você é um porta-voz. É isso que eu acho. Vamos embora. Eu topo. Eu vou falar pra você assim, foi uma experiência incrível. Uma experiência legal, né, cara? Meu filho, Piro. Você gostou? Pô, meu filho, Piro. Olha. É sério? Caraca. É, cara, tá chumendo. Tá no no-break certo. Tá. Então por que que não voltou? Não, a luz volta. Não, mas e esse barulho? É, o gerador aqui. Você colocou no no-break certo? Sim. Não, tem gerador aqui. Por que você tá brigando com o teu companheiro, cara? Não, porque o Ronaldo veio aqui. Foda-se que não tem luz. Tá ao vivo ainda? Foda-se. Tá, tá. Na roda não? Tá. Ah, beleza. Não, tinha que todo mundo... Cala a boca, porra! É! Aí quando o outro sai, eu queria ser também. Vai, vai se fuder, cara. Porra, não te odeio. Não, é só o barulhinho aí. É a bateria aí, ó. Não, mas não tá ao vivo. Tá ao vivo? Tá ao vivo. Claro que tá. Mentira! Eu falei palavrão, não pode? Já era, cancelado. Não, cara... Ó, eu quero que todo mundo que tá assistindo agora pega esse cortezinho aí e põe no Twitter lá. Aí, galera... Ei, nerd, falou palavrão. Na escuridão o Vlad fica mais velho, hein? No claro, você continua igual, cara. Não tem muda nada. Ó lá, o Richa na escuridão, os olhos dele ficam acesos. Eu não sei por quê. Igual a cobra. Ai, cara... Porra, calaca. Só tô comendo jujuba. Tá bom essa jujubinha, né? Ah, é horrível isso. Ih, tá na dietinha. Tô, cara. O que você tá fazendo? Você tá fazendo a sua rotina de academia lá em casa? Não, dessa vez eu tô pouca academia, mas muita dieta. Hum, cortou mesmo. O carboidrato foi embora. Não, só cortei massa. Tipo... E, por exemplo, eu evito juntar carboidrato, sabe? Só um lima cada vez. É. Mas qual que é o teu plano? O meu plano é pedir um pouco... Saudade. Saúde, né? Pender um pouco dessa gordura aqui, ficar com essa tetola. Não, eu vou te escutar aqui. Depois você me passa aí que eu tô precisando também. Cara, é... É... Você seguiu o teu... Seguiu o psicológico, né? Você sabe que o que quebra mais dieta é a cabeça da gente. É a cabeça, sim. É tipo, ah, se eu comer uma pizza hoje, eu não volto pra dieta amanhã, cara. Não volto. Cara, eu vou fazer uma pergunta, mas provavelmente você nunca deve ter escutado falar. Tem umas... A palavra é essa, mas não é exatamente o termo que eu quero, é drogas. Que hoje em dia que o pessoal tá falando que o cara toma uma injeção, sei lá o quê, que... que... que combate o... Ozenpik. E o Ozenpik, é esse o nome? Eu cheguei a tomar. E aí? Vlad, Vlad. Foi a pior experiência da minha vida. Por quê? Cara, porque eu tomei aquilo. O que acontece? Aquilo faz com que a sua digestão demore mais. Tá. Cara, eu não consigo dormir. Mas você fica mais saciado. Fica, mas é horrível, horrível. A que preço? Eu desisti daquilo, cara. Eu ficava assim, cara, com a mão aqui na parede da privada, e ficava salivando. Não parava. E não parava de arrotar, arrotar, arrotar. Cara, foi horrível. Intestino preso. Horrível. Cara, eu sei o seguinte, não faça isso, cara. Não faça isso. Não, não, eu só tô perguntando. O Breno fez e depois voltou, né? Voltou do outro. Ah, tá. A gente tá online agora. Aliás, o Breno tinha... O Breno tinha perdido o peso. A imagem da câmera, mas tá online. É, eu tô escutando a gente falar besteira aqui. Ah, tá de boa. Tranquilo. Aliás, o Breno tá por onde aí? O Breno tá com... Acho que... Tá de feriado lá. Ele tá namorando aí, tá? É, tá namorando com a Diana. Mas tá... Amarradão, cara. Assumindo o legado. A gente tá com o canal... Eu não sei se posso falar agora. Mas enfim, tamo o canal Grimm. Ah, e ele tá apresentando? Ele tá apresentando. Qual que é o nome? Eu não quero falar. Tá, não, pra não pegar o público brasileiro. É, eu não quero pegar o público. Ah, tá, 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 tá. É, é, porque senão eu começo a recomendar aqui. Acho que a galera vai lá, vai ajudar. Mas não é na má intenção. Infelizmente, não posso querer que a galera vá lá ajudar agora, porque quero só o público de fora. E mesmo assim... Mas tá bacana? Tchau, tá. Legenda Adriana Zanotto Tem pra caramba, ainda mais quando o cara é grande Começar a hate em cima de você, do Richard, de mim, o cara é mais fácil, já tá lá né cara E aí já pega aquela base que não suporta, e vai ver, o cara tá certo ali Falou a verdade, o Peter é um bosta, então aí começa E aí já tem uma câmera que ele vai ficar ecoando ali dentro Mas isso é uma faca de dois gumes, porque o cara começa com um conteúdo de hate Ele não vai poder sair disso cara É difícil né Ele sempre tem que manter essa moda E o Nando tá onde até hoje? Quem? Nando Moura Nando Moura, e eu gosto do Nando Moura, eu sigo ele Eu gosto também Eu gosto, sinceramente eu gosto Mas Nando Moura nasceu e continua dentro dessa plataforma de hate De falar sobre hate Mas o Nando Moura é grande Dentro do que ele faz, a proposta dele Ele é bem grande e bem influente também Mas o quanto que isso custa na paz dele né No dia a dia dele, quanto que ele fica tranquilo né Não sei, eu não conheço ele É, isso eu não sei É parte do dia dele Ah sim, já tá na rotina É parte do conteúdo dele É exatamente isso Mas então, eu acho que... Mas é um cara corajoso Mas eu não sei se necessariamente essa é a... Eu sigo ele Eu tô dizendo só que... É isso Sim É a plataforma dele É o que ele faz, cara Tá, tá, entendi É, eu assim... Mas assim, é porque assim Eu não sei se o propósito dele foi Eu quero fazer isso aqui pra ganhar dinheiro com a AdSense Mas então, mas eu acho que assim O Nando Moura, ele tinha essa coisa de querer passar a mensagem dele pra todo mundo Mas se não fosse ele falando talvez pra o senhor Sabe usar a plataforma Sabe usar pra caraca Ele não é bobo, ele sabe usar Sabe os títulos bons, sabe... Claro E o cara... Ele é engraçado, ele é engraçado Ele... Eu acho que ele pode... Ele fala muito bem com o público que consome ele E ele se defende bem do pessoal que não consome ele, desses haters assim A ponto que esse público que consome ele, que talvez não seja tão... É por isso que é... É muito fiel, né Isso que é a discussão, meu O que é o cancelamento, cara? O que é o cancelamento? Cara, o cancelamento... Exatamente, você tá certo Porque tem grau de cancelamento Cancelamento mesmo seria cancelar o cara Tirar alguma coisa do cara O cara perdeu o patrocínio Não existe cancelamento Existe, cara Mas às vezes você fecha uma porta e não abre outra Existe o que aconteceu com o Monark e foi um cancelamento Não tô julgando, não tô dizendo se foi certo ou foi errado Deixar bem claro aqui Não tô dizendo o que o Monark fez Eu vou fazer uma pergunta Agora talvez ele esteja um pouco mais de tranquilidade e controle sobre o que tá fazendo Talvez ele esteja mais satisfeito com aquilo que ele esteja fazendo Porque ele simplesmente encontrou o caminho Do foda-se Eu duvido muito Da sinceridade, né? Não sei Ele tinha... Ele tava num caminho bacana, né, cara? De ter feito o primeiro podcast Ter começado um negócio grande Mas isso não apaga dele Não, não apaga Mas a gente não pode negar Tirou o cara do negócio dele Ele tem que sair porque a galera não queria mais ele lá É triste, cara Aos olhos dele é triste De novo, não tô julgando aqui Não sei pros olhos dele Pra falar a verdade, cara Eu não sei se é pros olhos dele Não sei também Eu acho que ele se revolucionou Ele se redescobriu E ele se descobriu como um cara que... Não precisa disso Talvez Tá bom, então cancelamento PC Siqueira Foi cancelamento, total De novo, não tô julgando Não, PC Siqueira nunca foi cancelado Porra, cara Ele perdeu tudo Acabou a vida dele Acabou, cara Ele não consegue fazer mais nada E depois até, se não me engano Alguém me conhece de verdade Ele foi inocentado, né? Acho que sim Acho que não é que não sentaram Não abriram nada É, não abriram Não estou... Cara, é que é sempre bom deixar claro Não tô dizendo que ele é inocente, ok? Engraçado O Danilo, cara Eu aprendi muito com o Danilo, cara Eu achei que ele... Ó, só pro pessoal aí que tá só escutando o áudio E tamo aqui no áudio Então fica com a gente aí, então Ah, perdeu a imagem? É, tá travada a imagem aqui, ó Na minha cara Mas não tem como você cancelar e voltar? Se ele reiniciar, acho que cai a live, não cai? Ué, deixa começar outra, porra Faz a segunda Fica ruim, não fica? Uma live... Eu acho que não Parte 2, assim? Vai ficar com duas lives lá De parte 1 e parte 2 O negócio mesmo que você quer é nos cortes, cara? Então vamos lá É verdade Avisa a galera Galera, manda todo mundo um hashtag Vou ficar Pra saber que vocês vão ficar se a gente começar uma segunda live aqui Metralhe hashtag aí pra gente, vai Vai lá Hashtag vou ficar Só pra gente ter noção que vocês vão ficar com a gente Iniciando uma segunda live aqui E a gente vai falar umas verdades aqui agora, hein? Tô falando Vai lá Galera Galera